Boa tarde, todas e a todos. Boa tarde, Eleomar, Mink, Mônica, doutora Marta, Rosane, Charles, Marcos Vinicius, Flávio Serafini, Rosenberg Reis. Boa tarde, meu presidente. Boa tarde, Célia, Renata, enfermeira, subtenente Bernardo, Rosane, Félix, Adriana Baltazar, Rubens, Daniel, Anderson, Moraes, Dionísio Lins, Tia Ju, Samuel Malafaia, Marcos Vinicius. Desculpe do atraso, vamos à pauta. Está reaberta a sessão. Anuncio, em regime de urgência, em votação, uma discussão única, projeto de lei 3778-2021, de autoria do deputado Pedro Ricardo, que institui o cadastro estadual de infratores das normas sanitárias do enfrentamento à Covid-19 e das outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, concluído por substitutivo de saúde favorável, economia e descomércio favorável, com substitutivo da CCJ, de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, estado Márcio Pacheco, Marta Roça, Dionísio Lins e Márcio Canella. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, Economia e Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Estou ouvindo a sua voz, Márcio. Sem som, Márcio. Márcio, passa para o Mink, ver se ele pode emitir o parecer. Fala aí agora, Márcio. Nada. Passou para o Mink? Ok. Sem som, Mink. Espera aí, eu tenho que achar aqui, está aqui. É, parecer. Então, tá. Posso ver, então, presidente André? Eu vim aqui. Parecer da CCJ, quanto às emendas de plenário. Parecer favorável à emenda número 4, parecer com subemenda aglutinativa às emendas 7, 12, pela prejudicabilidade das emendas 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 19, pela emenda 6 da CCJ. Pela prejudicabilidade das emendas 13, 20, 20, 25, pela emenda número 2 da CCJ, pela prejudicabilidade das emendas 17, 18 e 21, pela emenda número 5 da CCJ. Só o pessoal. Volta. Ok. Pela prejudicabilidade da emenda 23, pela emenda 4 da CCJ, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo a forma final de votação. Redação, ok. Redação, redação, desculpa. É, ao parecer da CCJ, as emendas de plenário. Pela comissão de saúde, deputada Marta Rocha. Acompanho o parecer da CCJ na forma do substitutivo. Pela comissão de economia, deputado Sérgio Fernandes. Deputado Dionísio Lins. Acompanho o parecer da CCJ, senhor presidente. Continua sem som, Márcio. Pela comissão de orçamento. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Rodrigo Bacelá. Deputado Rodrigo Bacelá. Deputado Anderson Moraes. Presidente, bota o contrário da CCJ. Ok. Há sobre a mesa os seguintes destaques. Da bancada do PSOL, pela aprovação da emenda 12. E pela bancada do PSL. Então, todos os destaques, que na verdade são as emendas 9, 10, 13 e 20, foi acatado. Então, vamos. Bancada do PSOL. O presidente. O presidente. Que a 12 foi com subemenda. Então, lê aí, menino. Emendas 7, 12, prejudicabilidade. Não. Ok. Ok. Preciso com guardar as emendas 4. O texto contempla, presidente. Prejudicado, contemplado. Então, não havendo destaque. Obrigada, presidente. E o presidente. Agora sim. Ok. Em votação, o substitutivo da CCJ, conforme a final de redação que a presidência defere. Senhores que aprovam, ministro, como estão aprovados. Presidente, verificação. O presidente declara a favor. A abstenção. A abstenção do PSOL, senhor presidente. Um instante, por favor. Foi pedido verificação. A presidência... Vamos votar no painel. Verificação pedida pelo Anderson Moraes, do PSL. A presidência vai proceder a chamada, assim que o painel for aberto. A presidência vai proceder a chamada, assim que o painel for aberto. A presidência irá proceder a chamada. Deputada Adriana Baltazar. Boa tarde, presidente. Boa tarde. O parecer da comissão... Só um minutinho que eu estou sem vídeo aqui. Não, é para votar, Adriana. Nós estamos votando. Votação nominal. Favorável. O parecer... Ah, desculpa, desculpa. Contra, presidente. Ok. Vamos comigo, o quê? Deputado Alana Passo. 3, 7, 7, 8. Eu ia botar uma foto. O Alexandre Pouco. Deputado Alana Passo. Deputado Alexandre Quinoploque. Deputado Alexandre Quinoploque. Deputado Anderson Alexandre. Presidente, eu queria retificar aqui meu voto, que eu me confundi. Peço desculpas. Eu sou favorável ao PL 3, 7, 7, 8 de 2021. Tá? Desculpa. Então, a deputada Adriana vota sim. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Moraes. Voto não, seu presidente. Não. André Siliano votou sim. Deputado André Corrêa. Deputado André Corrêa. Deputado Atila Nunes. Deputado Atila Nunes. Deputado Bebeto. Voto sim, presidente. Deputado Pedro Brazão. Deputado Pedro Brazão. Deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Batista Charles, seu som está aberto. Deputado Carlos Mink. Presidente, eu voto sim e parabenizo o autor, deputado Pedro Ricardo. Deputado Célia Jordão. Voto sim, presidente. Deputado Charles Batista. Presidente, eu voto não porque eu acho que o projeto do amigo Pedro Ricardo tomou um caminho que nem é o que o Pedro Ricardo queria que tomasse, mas acabou tomando, então eu voto não. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputada Dani Monteiro. Deputada Dani está no tribunal. Deputado Daniel Librelon. Favorável projeto, presidente. Favorável. Deputado Carlos Augusto. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Doutor Deodalto. Deputado Doutor Deodalto. Deputado Eleomar Coelho. Voto sim, presidente. Deputado Elton Cristo. Deputado Elton Cristo. Deputada Enfermeira Rejane. Voto sim, senhor presidente. Deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. Deputado Felipe Peixoto. Vota, votou sim. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe, por favor. Já, já. Deputado Felipe Poubel. A internet está falhando. O senhor podia considerar o voto favorável? Nós começamos fazendo chamada nominal, Samuel. Mas a minha internet está falhando muito. Eu queria votar logo para... Então pode consignar seu voto, Samuel. Eu voto com o presidente. Voto sim. Deputado Felipe Poubel. Presidente, na certeza de ser um projeto autorizativo, mesmo que a casa aqui aprove, tenho certeza que o governador será sensível em vietar esse projeto. Por isso eu voto não, presidente. Deputado Poubel, voto não. Deputado Flávio Serafine. Voto sim, senhor presidente. Deputada Franciane Mota. Deputada Franciane Mota. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Léo Vieira. Deputado Léo Vieira. Deputada Lucinha. Voto sim, presidente. Deputado Lucinha votou sim. Léo Vieira acabou de votar no grupo sim. Deputado Luiz Martins. Voto sim, senhor presidente. Sim. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Está chegando na área. Vota não, Marcelo Cabeleireiro. Deputado Marcelo, o seu Dino. Deputado Marcelo Dino. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Gualberto. Senhor presidente, esse projeto de lei, ele é um absurdo de cabo a rabo. Ele abre precedentes perigosíssimos para o aumento do autoritarismo em nosso Estado. Ele abre um precedente para que novos tiranetes usem e abusem da destruição da nossa liberdade. Esse projeto de lei, do jeito que ele está, ele não tem como preocupação princípua a vida dos cidadãos, muito pelo contrário. Ele abre brechas que são terríveis neste momento. Existem soluções mais inteligentes para que nós saibamos lidar com a Covid-19. Então, por causa disso e por causa de vários outros fatores plenamente justificáveis, é que meu voto nesse momento é não. E eu estou bastante convicto disso que eu estou fazendo. O deputado Pedro Ricardo tem certeza que se equivocou. E eu peço que reconsidere, como também os colegas que estão votando sim. Nós temos outros mecanismos para lidarmos com o combate à Covid-19. E não podemos aumentar a escalada de autoritarismo em nosso país e muito menos em nosso Estado. Por isso, senhor presidente, repito que o meu voto é não. Deputado Márcio Pacheco. Ponto sim, presidente. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Vinícius. Deputado Marcos Vinícius. Votou sim, presidente. Votou sim. Deputada Marta Rocha. Voto sim. Deputado Marcos Lemos. Votou no grupo sim. Deputada Mônica Francisco. Voto sim, presidente. Voto sim. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Marcos Vinícius. Deputado Pedro. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Tô problema o microfone aqui. Ok. Infelizmente, presidente, o meu projeto foi meio... Foi mal interpretado. Porque em momento algum eu queria proibir em relação a manifestações, que foi basicamente os ataques que eu tenho sofrido desde ontem nas redes. Mas o projeto é basicamente, pelo óbvio, né? Proibir o que já é proibido, que são as aglomerações que faltam com as normas técnicas de combate à Covid-19 e, principalmente, as festas clandestinas, em respeito à vida, em respeito às famílias, de tantas pessoas que sofrem e, infelizmente, não estão mais aqui com a gente para poder contar a história. Só isso, presidente. É triste as pessoas não saberem interpretar isso. Deputado, toda a minha solidariedade... Um instante, um instante, por favor. Deputado Pedro, como vota a Vossa Excelência? Favorável. Ok. Deputado Léo Vieira está justificando aqui, votando não. Mudou de voto. Deputada Renata Souza. Senhor presidente, o substitutivo da CCJ nos contemplou porque uma das nossas emendas foi acolhida de maneira a complementar o projeto, então votamos sim. Deputada Renata Souza vota sim. Deputado Renato Zaca. Deputado Renato Zaca. Deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, eu compreendo as razões do deputado Pedro Ricardo, médico, obviamente atento a tudo que está acontecendo em relação à pandemia. Entretanto, me filio às ponderações do deputado Márcio Galberto. A gente está vivendo um tempo de incertezas, de perdas, mas, sobretudo, um tempo de politização da pandemia. A gente está observando no Brasil inteiro excessos, covardias, autoritarismo e, eu diria até, uma certa dose de omissão por parte do poder público, sobretudo no âmbito municipal, quando fecha os olhos para as aglomerações que acontecem clandestinamente dentro de favelas. É muito bonito, senhor presidente, fiscalizar aquele comerciante que está agonizando há mais de um ano e meio, sem poder pagar as suas contas, perdendo os seus negócios e, no entanto, fechando os olhos para as aglomerações em favela, que não me admira por parte de partidos aí, que resolveram, inclusive, destruir o projeto do deputado Pedro Ricardo, quando têm uma indignação seletiva e se calam para tudo o que acontece dentro das favelas, com toda a aglomeração e com tudo o que tem acontecido, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas em todo o Estado. Então, para ceifar o autoritarismo e para não botar mais gasolina nesse incêndio gravíssimo, que é a extrema politização da pandemia, meu voto é não, pela liberdade, senhor presidente. Deputado Rodrigo Amorim votando não. Deputado Rodrigo Bacelá votou no grupo, sim. Deputada Rosane Félix. Senhor presidente, embora não seja a intenção do autor, a minha preocupação é que trabalhadores, como já foi bem falado aqui, pessoas bem que estão lutando por sua sobrevivência, acabem se prejudicando por essa medida. Então, repito, eu entendo a boa intenção do autor, mas vivemos tempos estranhos, senhor presidente. Então, o meu voto é contrário, meu voto é não. Vota não, deputada Rosane Félix. Deputado Rosenberg Reis. Presidente, eu vou votar pela abstenção. Abstenção Rosenberg Reis. Homem do Muro das Lamentações. Deputado Rubens, bom tempo. Presidente, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o Pedro Ricardo, nosso deputado, que também é médico, em respeito à ciência, em respeito à medicina, em respeito aos pacientes, aos doentes. E a gente tem que fortalecer as autoridades responsáveis pela vigilância sanitária no momento de pandemia, no momento de calamidade pública que o Brasil está vivendo. Então, nesse momento, eu queria dar os parabéns ao Pedro Ricardo, para as pessoas que defendem a vida, e dizer que a gente precisa fortalecer cada vez mais as autoridades sanitárias desse país. Eu voto favorável. Vota sim, bom tempo. Deputado Sérgio Fernandes. Sr. Presidente, voto favorável. Deputado Subtenente Bernardo. Voto sim. Deputada Tia Ju. Sr. Presidente, eu gostaria de ressaltar aqui uma questão, nesse projeto, que cria o cadastro, né, para aqueles infratores que cometem o crime, podemos dizer assim, chamado de crime de aglomeração. O que é sim? Um instante, Subi, V. Exª está o som aberto. Então, como eu dizia, Sr. Presidente, o projeto 3778, de autoria do deputado Pedro Ricardo, eu compreendo muito bem a preocupação do deputado no sentido de preservação das vidas e ser mais um mecanismo que essa casa aprova no combate às aglomerações. Mas vale ressaltar aqui também, Sr. Presidente, que é preciso ficar atento, porque nós temos visto aglomerações também nas conduções, nos transportes coletivos, nos ônibus, nos trens, nos metrôs. As empresas de transporte não têm cumprido o seu papel com relação ao distanciamento social e também o cuidado e o zelo com o trabalhador, que é o motorista, e com os próprios trabalhadores. Então, esse projeto, na minha concepção, eu sou favorável a ele, porém, eu acho que ficou faltando muita coisa. Não deu tempo de a gente emendar como deveria. Aqui a questão das aglomerações, trazida pelo deputado Rodrigo Amorim, dentro das comunidades também. Então, a gente precisa olhar essa questão de aglomeração como um todo. nos bancos, as pessoas correndo para os bancos, os bancos lotados, filas imensas, com imensas aglomerações. Aí eu quero deixar o meu questionamento, se essa lei também se estenderá para esses espaços, porque é importante isso. Se a gente puder, o projeto já está sendo votado em regime de urgência, em votação, em discussão única, então não cabe nem a gente acrescentar nenhum outro dispositivo aqui, ou emendas que possam melhorar o projeto. Eu não vejo aqui, eu vejo que a gente precisa, de fato, trabalhar essa questão da valorização e da proteção das vidas, mas precisa ser de forma mais ampla, porque o projeto não está alcançando todos esses pontos que eu coloquei. O meu voto é favorável, mas com essa ressalva de que o olhar precisa ser amplo. E nós, que somos deputados, não podemos, de fato, polemizar de forma alguma e nem politizar a questão do Covid. Nós estamos falando de vida, senhor presidente. Nós estamos falando de salvar vidas, proteger as pessoas. E aí eu deixo minha pontuação com relação aos transportes, seja em qual for o modal, continuam lotados e com muitas aglomerações. Os bancos e tantos outros espaços que a gente precisa olhar também. Meu voto é sim, mas com essa ressalva e essa preocupação, que nós precisamos ser mais amplos e não politizar a questão do Covid. Politizar o Covid é covardia. Tia Ju votou sim. Deputado Val Seaza. Voto sim, senhor presidente. Ponta esquerda. Deputado Valdeci da Saúde votou sim no grupo. Deputado Vandro Família votou não no grupo. Deputado Ellington José. Voto favorável, senhor presidente. Deputada Zeidan. Presidente, eu voto favorável. Eu fico triste em observar que alguns deputados esquecem que ontem nós tivemos mais de 4 mil mortes nesse país. São 170 mortes por hora. Nesse minuto já temos aí umas três vidas sendo ceifadas, três pessoas morrendo por minuto. Então, eu quero dar os parabéns ao doutor e deputado Pedro Ricardo, que mesmo com algumas ressalvas elaborou esse projeto. E mais ainda, quero completar essa fala da Tia Ju. Tia Ju, a gente sabe que a Alerj é uma instituição que tem lutado e a gente tem a deputada Lucinha. A gente luta contra essa fé transporte. O Rio de Janeiro sofre há muitos anos desse monopólio do transporte. E, infelizmente, a política de transporte, ela interfere na política de saúde, na política de educação, enfim, em todas as políticas sociais do nosso Estado. E, infelizmente, também os banqueiros não pensam em vidas, pensam em lucro. O meu voto é favorável, presidente. A presidência vai proceder à segunda chamada. Deputada Alana Passos. Deputada Alana Passos. Deputado Alexandre Quinoploque. Deputado Alexandre Quinoploque. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Alexandre. Deputado André Correia. Deputado André Correia. Deputado Atila Nunes votou sim no grupo. Deputado Pedro Brazão Voto sim, presidente Sim, Brazão Voto sim, presidente Ok, Carlos Macedo Deputado Carlos Macedo Deputado Chiquinho da Mangueira Presidente Chiquinho votou sim no grupo Sim, Adriana O deputado Alexandre Freitas Está no tribunal misto E está me perguntando aqui Se eu posso consignar o voto dele Pede para votar no grupo Tá bom, muito obrigada, presidente Mas Vossa Excelência pode adiantar o voto dele É contrário Ok Deputado Coronel Salema Votou não Deputado Delegado Carlos Augusto Deputado Carlos Augusto Deputado Dionísio Lins Deputado Dionísio Lins Deputado Doutor Deodalto Votou sim no grupo Deputado Elton Cristo Presidente Eu voto sim Apesar de Passarmos uma situação muito difícil Como comerciante A gente entende a complexidade Mas a vida é mais importante Eu mesmo estou sofrendo na pele Essas restrições Mas não podemos Ter a irresponsabilidade De não tomarmos a atitude certa Então eu voto sim Deputado Eurico Júnior Votou sim no grupo Deputado Fábio Silva Sim, presidente Votou sim Fábio Silva Deputado Felipe Soares Votou não Votou não Deputada Franciane Mota Votou sim Deputado Giovanni Ratinho Votou sim Deputado Gustavo Schmidt Deputado Gustavo Schmidt Deputado Jair Bittencourt Votou sim Deputado Marcelo Dino Votou não Deputado Marcelo Canela Perdão, Márcio Canela Deputado Márcio Canela Deputado Marcos Abraão Deputado Marcos Abraão Deputado Marcos Miller Deputado Marcos Miller Deputado Renato Zaca Votou não, presidente Não Deputado Subtenente Bernardo Votou sim O Homem da Lagoa Deputado Ok Quero aqui anunciar que os deputados Luiz Paulo Valdeque Carneiro Dani Chico Machado e Alexandre Freitas estão se encontram e o Carlos Macedo perdão se encontram no tribunal misto Eu quero Adriana Deputado Adriana Baltazar só atenção pedir para ele votar no grupo que eu vou encerrar a votação Antes porém Ok, presidente A deputada Mônica Não, presidente era só para me retratar da interrupção que eu fiz quando vossa excelência chamou o deputado Pedro Ricardo mas quero aproveitar para prestar minha solidariedade e reforçar o que eu falei Obrigada, presidente Desculpa aí as colegas e colegas Então A presidência vai proclamar o resultado votaram 55 senhores parlamentares 40 sim 14 não substitutivo da CCJ foi aprovado Vai autógrafo Anuncio em regime de urgência discussão única projeto de lei 4496 de 18 de autoria dos deputados Carlos Mique e André Siciliano que dispõe sobre as garantias condicionais no ambiente escolar nas redes de ensino público e privado no estado do Rio de Janeiro dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Educação de Assunto da Criança e Adolescente do Idoso e de Trabalho e Legislação Social e Seguridade Social para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco Parecer pela Constitucionalidade pela Comissão de Educação deputado Flávio Serafini Parecer é favorável pela Comissão de Assunto da Criança e Adolescente do Idoso deputada Rosane Félix voto contrário senhor presidente e também como membro da Comissão da Educação também voto divergente agora já passou deputado pode consignar o voto mas voto divergente era no momento da votação voto vencido mas está registrada a intenção de vossa excelência pela Comissão de Trabalho deputada Mônica Francisco Obrigada presidente da Educação da Educação que estabelecem como princípios do ensino no país a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e a gestão democrática do ensino público conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no julgamento da ação de descumprimento de preceito fundamental 457 os princípios constitucionais supracitados não se direcionam apenas a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais mas também aquelas eventualmente não compartilhadas pelas maiorias é importante destacar que a Constituição Estadual do Rio de Janeiro expõe no artigo 306 que a educação visa ao pleno desenvolvimento da pessoa e a formação do cidadão e da cidadã aprimoramento da democracia e dos direitos humanos a eliminação de todas as formas de racismo e de discriminação o respeito dos valores e do primado do trabalho a afirmação do pluralismo cultural, a convivência solidária a serviço de uma sociedade justa, materna, livre e soberana salutar ainda a proibição de filmagens não autorizadas ao âmbito escolar considerando a inviolabilidade da imagem das pessoas prevista no artigo 5º da Constituição Federal desse país só para lembrar que a Constituição anda tão aviltada nos últimos tempos que a gente tem que lembrar que é a Constituição Federal do nosso país do mesmo modo, a lei de direitos autorais 9.610 de 1998 é clara ao estabelecer que a gravação de uma pessoa depende de sua expressa autorização por todo o exposto, constata-se que o presente projeto é extremamente meritório e amplamente consubstanciado no ordenamento constitucional portanto, a justificativa do meu voto, ao meu parecer, é favorável ao projeto Os pareceres emitidos em discussão Para discutir, presidente Deputado Carlos Mink Presidente democrático rubro-negro, André Siciliano Eu quero, nesse caso, coautor desse projeto que é o 4496 de 2018 Eu queria primeiro agradecer os pareceres favoráveis Comissão de Justiça, deputado Márcio Pacheco Educação, deputado Flávio Serafini A deputada Mônica Francisco, para variar, extrapolou em matéria de justificativa constitucional Legal, moral e civilizatória Mônica, muito obrigado aqui por seu voto Eu quero dizer que, inclusive, Mônica Além da referência que você fez à LDB O projeto cita ele no artigo 3º É a lei 9394 de 96 A lei de diretrizes E da Constituição Estadual Essa eu conheço bastante bem porque fui relator E foi uma guerra garantir essa liberdade O projeto também está baseado em outras leis estaduais Que garantem a participação e a liberdade Por exemplo, uma lei antiga Da então deputada Rose de Souza dos Grêmios Livres Uma lei de minha autoria dos conselhos escolares Uma outra lei nossa também Da votação para diretores das escolas Ou seja, há vários mecanismos de democratização da gestão O que esse projeto pretende? Ele pretende garantir dentro da escola As liberdades e o contraditório Que a Constituição e as leis federais e estaduais garantem Ou seja, se há um espaço Nenhum espaço a liberdade pode ser suprimida Nenhum espaço ela pode ser suprimida Agora, se há um espaço As crianças aprendem Os estudantes Não é no decoreba É no contraditório Se fosse decoreba Você pegava um robô E apertava um botão E desbobinava Uma opinião única Não é isso As mentes se abrem E as opiniões se formam No contraditório O que é a universidade? É o contraditório É a ciência Ela tem que ser respeitada Lembramos Que em 1631 Foi julgado e condenado Galileu Galilei Quando ele Disse que afinal de contas Era a terra que girava em torno do sol E não o contrário Muitos anos na prisão Morreu na prisão Por causa que descobriu algo Que na época A religião não acatava Mas isso daí são águas passadas São águas passadas A gente está no momento De afirmar a liberdade Eu acho curioso Por exemplo A liberdade parece que ela é Utilizada no discurso Aleatoriamente Quando a gente estava discutindo O projeto anterior do Pedro Ricardo Que é um projeto de prevenção à Covid Se arguia A questão da liberdade Para se criticar O projeto do Pedro Ricardo Que é de defesa da vida Nesse caso Vejo algumas intervenções No sentido contrário Dizendo que afinal de contas Pode ser que haja uma liberdade excessiva Esse projeto É um projeto Antimordaça Nas escolas É um projeto Que garante Que os direitos constitucionais Valem na escola Ora Se a lei federal Diz que ninguém Pode ser filmado Sem seu consentimento Por que vai haver O estímulo A delação De um aluno Filmar um professor Que está dando Interpretação A, B ou C Isso é coisa De Alemanha nazista Que estimulavam Até os filhos A delatar os pais Ou do sistema Estalinista Que havia também isso Havia também isso Né? É Então Eu fico muito contente Do deputado André Siciliano Ser coautor Desse projeto Porque o André Siciliano É uma pessoa Que na prática dele Aqui na Assembleia Todos os deputados São testemunhos disso Ele garante Que todos Se expressem Garante as minorias Todas as comissões Falam Todos os votos São computados Então se tem Um espaço Que todos nós Podemos nos manifestar Livremente Ser reconhecido Pela direita Pelo centro Pela esquerda A Assembleia Legislativa Ela é democrática E o André Siciliano Até brinco Sempre chamo ele Presidente democrático André Siciliano Então eu acho Que ele ser coautor Desse projeto Mostra o quanto Esse projeto Não está querendo Puxar para o lado A, B ou C Que é garantir O direito de expressão Inclusive das minorias Inclusive das pessoas Que têm uma visão Crítica De uma interpretação Mais progressista Da história Elas podem Devem se manifestar Também É do contraditório Que vem o conhecimento Portanto Esse projeto Naturalmente Vai ser emendado Vai voltar As comissões E vai voltar Voltar A voto Não sei se Uma semana que vem Ou quando o presidente Determinar Mas seguramente Eu acho Que nós vivemos No Brasil Não só a crise A crise da covid A crise do desemprego Vivemos a ameaça Totalitária Então nós temos Que enfrentar Simultaneamente A covid Que transformou Através do negacionismo No Brasil Uma bomba atômica Virótica Eu acho Inclusive Flávio Serafini Marta Rocha Curioso Que o presidente Da república Sempre se disse Antiglobalista Mas na verdade A variante Brasileira Do vírus Já foi detectada Em 38 países Então desse ponto De vista Nós somos globalistas O nosso vírus Está no mundo inteiro Isso por causa Das nossas omissões Então nós temos Sim Que combater A pandemia O desemprego E garantir as liberdades É um projeto Pela liberdade E contra a mordaça Obrigado a todos E a todos Para discutir Seu presidente Para discutir Eu vou discutir Um pouquinho Volta Se a excelência Pode discutir Em seguida Eu quero falar Só um minuto Deputado Rodrigo Amorim Senhor presidente Eu Sempre digo Que Tenho muito orgulho De cumprir Esse mandato Ao lado de figuras Consagradas Do nosso parlamento Da nossa política Dentre as quais O deputado Carlos Mink No entanto Senhor presidente Eu não posso Deixar De me manifestar Numa discussão Tão emblemática Quanto essa Nesse momento De pandemia A extrema Politização Do tema Tem causado Um problema Muito grave E que fica Escondido Nas entrelinhas E que a gente Está Observando aqui Exatamente as Consequências Em meio a toda Essa discussão Da pandemia De negacionismo De não negacionismo Outros temas Que são temas Evados De conteúdo Ideológico Vão passando Nos arredores Sem que os demais Percebam Como é o caso Agora O discurso Me perdoe Me perdoe deputado Carlos Mink Mas desantenado Com o que vem Acontecendo Efetivamente Dentro de sala De aula Eu participo De alguns grupos De pais De alunos E aí Senhor presidente Tem sido Recorrente As denúncias Tanto no âmbito Da escola Pública Quanto da escola Privada E pasmem Dentro de escolas Confessionais Do agravamento Da doutrinação Ideológica Por parte Sobretudo De professores Dentro do Ambiente escolar Esse não é Um assunto De hoje O tema Da escola Sem partido Vem sendo Debatido Há muito tempo E no entanto Me parece Que esse projeto Ora Discutido É justamente O escola Com partido Que Sob o manto De um Arcabouço De democracia De liberdade Ele está Nada mais Nada menos Que autorizando Efetivamente A doutrinação Ideológica Dentro de sala De aula Acobertada Por um projeto De lei Que vai Diametralmente Oposto A tudo aquilo Que a gente Tem discutido No âmbito Do escola Sem partido E mais E que Acaba por Proibir As únicas Ferramentas Que foram Agora Deflagradas Por questão Do ensino Remoto Do ensino A distância Por conta Da pandemia Quando nós Pudemos Enfim Observarmos Enquanto pais Aquilo que tem Acontecido Efetivamente Dentro de sala De aula Não é Uma Não são Uma ou duas Denúncias Não São centenas E centenas De denúncias De pais Que estão Observando O conteúdo Apresentado Ofertado Pelo professor Através De via Remota Absolutamente Grotescos Evados De doutrinação Ideológica Com impressões Pessoais Políticas Do professor Para os alunos Que estão Numa condição Ali Talvez Dicesse De ir Por suficiência Mas numa Relação Desigual Sob o ponto De vista Intelectual Um professor Muitas vezes Doutrinando Crianças Dentro de sala De aula E agora Amparado No manto De uma lei Estadual Que impede Inclusive A única Ferramenta Que temos De observar Esses Desmandos Dentro de sala De aula Então Senhor presidente Eu classifico Esse projeto Como escola Compartido Isso Nos Porões Do que tem Acontecido Hoje Dessa Discussão Toda Da politização Da pandemia A consequência Que nós vamos Pagar É esse Tipo De projeto Absolutamente Ideológico E eu não tenho Menor problema Com isso Porque o lugar De discussão Ideológica É dentro Da democracia É dentro Do parlamento Se conforme A democracia Mas eu não posso Deixar com todo Respeito e carinho Ao meu amigo Ao deputado Carlos Mink Mas deixar De registrar Aqui o meu voto É minha Interpretação Contrária A esse projeto E destacar Dos perigos Do que estamos Discutindo Trazendo No momento Eu diria Até Inoportuno Eu acho Que temos Temas Mais Não vou dizer Mais relevantes Porque esse tema É absolutamente Relevante Mas talvez Inapropriado Para esse Momento Onde Poderíamos discutir Temas Como o projeto Anterior Que tenham Relação direta Com o enfrentamento Da pandemia Então eu quero Simplesmente Alertar os demais Colegas Para que Observem O que está sendo Proposto aqui É uma escola Compartida Muito obrigado Alguém mais Que queira discutir Então eu quero Colocar Discutir Na verdade Eu quero Só dizer Deputado Carlos Minho Que me honra Muito Ser coautor Do PL 4496 E Triste Tempos Triste Tempos Onde temos Que legislar Sobre o que já É garantido Na constituição Tristes Tempos É só Não havendo mais Quem queira discutir Encerrada a discussão O presidente de proposta Recebeu 46 emendas E retorna às comissões Está encerrada A primeira sessão Extraordinária Havendo número legal Sobre a proteção De Deus Iniciamos Os nossos trabalhos Está aberta A segunda sessão Extraordinária Do dia 7 de abril De 2021 A presidência Convida a deputada Marta Rocha Fazer a leitura Da ata Da sessão anterior A ata Reflete com exatidão O ocorrido Na 66ª Sessão Extraordinária Que iniciada Às 12 horas E 36 minutos Encerrou-se Às 13 horas E 24 minutos Lida E aprovada A ata Passa-se A segunda sessão Anuncio Regime de urgência Em votação Uma discussão Única Projeto de lei 3483 2020 De autoria Da deputada Zeidã Que dispõe Sobre o turismo Consciente Da outras providências Pareceres A comissão de Constituição e Justiça Pela condicionalidade Com emendas Concluído por Substitutivo De saúde Favorável De turismo Favorável Com emendas De orçamento Finanças Fiscalização Financeira E controle Favorável Com o substitutivo Da CCJ Relatores Deputado Márcio Pacheco Marta Rocha Alana Pace Marcio Canella Dependendo de Pareceres das comissões De Constituição e Justiça De saúde De turismo De orçamento Finanças Fiscalização Financeira E controle E as emendas De plenário Para emitir Parecer Pela comissão De correção De justiça Deputado Márcio Pacheco Parecer Favorável Com subemenda Emenda 2 Favorável Com subemenda Aglutinativa As emendas De plenário 1 3 E a emenda 1 Da comissão De turismo Pela prejudicabilidade Das emendas 5 a 8 Pela emenda 2 Da CCJ Contrário As demais emendas Concluindo Por substitutivo E no forma Final de redação Pela comissão De saúde Deputada Marta Rocha Acompanhe O parecer Da CCJ Nos termos Do substitutivo Pela comissão De turismo Deputada Alana Passos Pela comissão De turismo Deputada Alana Passos Deputada Adriana Baltazar Presidente Parecer favorável Acompanhando O substitutivo Da CCJ Pela comissão De orçamento Deputado Marcio Pacheco Favorável Deputado Marcio Você pediu Forma final Sim senhor presidente Pedir Forma final de redação Presidência defere Pedir de vossa excelência Com os pareceres emitidos Em votação Substitivo Conforme a final de redação Da comissão de constituição Justiça Justiça Os senhores que aprovam Permaneçam Como estão Aprovado Vai autógrafo Em regime de urgência Discussão Única Projeto de lei Deputada Zeidã Declaração de voto Final Tá bom Já já Em regime de urgência Discussão Única Projeto de lei 2444 De 2020 De autoria Deputada Renata Souza Que cria o dossiê Covid-19 No âmbito Estado do Rio de Janeiro Na forma que Especifique E dá outras Providências Parecer Da comissão De condição Justiça Pela condicionalidade Com emendas Concluído Por substitutivo Relator Deputado Márcio Pacheco Dependendo de pareceres Das comissões De saúde E orçamento Demite parecer Pela comissão De saúde Deputada Marta Rocha Acompanhe o parecer Da CCJ Pela comissão De orçamento Deputado Márcio Pacheco Favorável Presidente Pareceres emitidos Em discussão Não havendo O que queira Discutir Presidente Deputada Renata Para discutir Senhor Presidente Boa tarde Senhoras Deputadas Senhores Deputados Trata-se Do projeto Dossiê Covid-19 No âmbito Do estado Do Rio de Janeiro E traz Uma especificidade Que é essencial Nesse momento Senhor Presidente A gente está vendo Por exemplo Que dados Estatísticos Para que a gente Possa Basear Nossa política Pública Realmente Há uma Defasagem Nesse momento Tão fundamental Onde a gente Tem mais de 4 mil pessoas Morrendo De Covid-19 Como aconteceu Nas últimas 24 horas No Brasil Importante dizer Senhor Presidente Que somos 2,7% Da população Mundial Mas com Essas Mais de 4 mil mortes Ficamos aí Temos 27% Das mortes Mundial Isso Representa A nossa Necessidade De construirmos Políticas Públicas A partir De dados Próximos Da nossa Realidade Uma realidade Que muitas Vezes Não é Mensurada Muitas vezes Coloca Pouco Destaque Na prioridade De intervenção Da política Pública Nesse momento Então esse dossiê Covid-19 Busca Senhor Presidente Apresentar Um diagnóstico Diagnóstico Com relação A saúde Pública Assistência Social A educação Trabalho Renda A própria Administração Penitenciária E o acesso A justiça Que claro Sem A gente Aqui colocar Uma Uma situação Evidente Nesse momento É que Hoje a gente Tem um censo Brasileiro Com menos De 90% Do seu orçamento Ou seja A gente não vai conseguir Um retrato Aproximado Da nossa realidade Para que a gente Construa políticas Públicas Qualificadas Que tenham a ver Com o cotidiano Das pessoas Então Esse dossiê Covid-19 No estado Do Rio de Janeiro Vai nos ajudar E muito Em especial Tendo aí A informação Que o Rio de Janeiro É o estado Mais desigual Do Brasil Isso quer dizer Que é o índice Gini Que mede Exatamente A concentração De renda Nos Naqueles Daqueles Que já São mais Ricos E a completa A completa Falta De recursos Daqueles Que são Mais pobres Isso Esgaça As desigualdades Sociais Mas em especial No que tange A miséria E a pobreza No nosso estado Então precisamos Ter uma lupa Para enxergar Qual é a situação De maior Vulnerabilidade No nosso estado Tendo uma situação Aí de agravamento Dos Desempregos Agravamento Do acesso A emprego E renda Do acesso A comida Do acesso A água Então trazer Um diagnóstico Preciso Em especial No âmbito Do estado Do Rio de Janeiro Vai consolidar Um processo De ajuste Inclusive Para essa casa Senhor presidente Apresentar projetos De lei Que garantam Um diagnóstico Mais aproximado Da realidade Do nosso estado Então Sem dúvida Nenhuma A gente vai Avaliar As emendas Que puderem Contribuir Para o aperfeiçoamento Do projeto Mas evidentemente Não podemos Prescindir Nesse momento De dados Relativos A realidades E os impactos Da covid-19 No nosso estado Então senhor presidente Quero agradecer A todos aqueles E aquelas Que puderam Contribuir Para o aperfeiçoamento Desse projeto Muito obrigada Não havendo Quem queira discutir Encerrada a discussão O presidente Proposta recebeu 13 emendas E retorna As comissões Anuncio Em tramitação ordinária Em segunda discussão Redação do vencido Projeto de lei 37A De 19 De autoridade Dos deputados Alexandre Quinoploch Lucinha Bebeto Firmeira Rejane Márcio Canella Doutor Deudalto E Léo Vieira Denomina Como estação Saara Presidente Vargas A estação do metrô Do presidente Vargas No bairro do centro Do município do Rio de Janeiro Em discussão Não havendo Quem queira discutir Encerrada a discussão O presidente Proposta recebeu Duas emendas E retorna As comissões Segunda discussão Projeto de lei 3676 2021 De autoridade Presidente Oi Eu acho que o projeto Já teve as discussões E estava em redação Final Está em redação Do vencido Ele já foi emendado Em primeira E está vindo Segunda discussão Tá Entendi Obrigado Presidente Mas eu vou puxar As emendas Aqui Ver se dá Para salvar Agora Projeto de lei 3676 De 21 De autoria Dos deputados Eurico Júnior André Siciliano Valdeque Carneiro Valdo Ceasa Luiz Paulo Bebeto Lucinha Sérgio Fernandes Célia Jordão Giovanni Ratinho Marta Rocha Samuel Malafaia Carlos Mink Zeidã Valdeci da Saúde Dionísio Lins Jaíbe Itencur Marcos Vinícius Márcio Canella E Tia Ju Que declara Patrimônio Cultural Imaterial Do estado do Rio de Janeiro A festa do tomate Do município De Pati Da Ofere E da Outras Providências Em discussão Não havendo O que queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Vai a autógrafo Pela ordem Senhor presidente Um instante por favor Senhor presidente Eu queria Declaração de voto Eurico Júnior Já já Eurico Eu queria Chamar a atenção Do deputado Kino Plock Deputado Alexandre Na escuta Sim presidente Então Em relação As emendas A emenda Fica clara Denomina como Estação presidente Vargas Saara A estação de metrô Presidente Vargas No bairro do centro Município do Rio de Janeiro É uma dessa emenda E a outra emenda Fica denominada Estação presidente Vargas Traço Saara A estação do metrô Antes chamada Estação presidente Vargas Pentecente A linha 1 Linha 2 Do metrô No bairro do centro Município do Rio de Janeiro Isso não foi o que Estava combinado Da vez anterior Está da lixão Exatamente Exatamente Inclusive Pelo que eu tinha entendido Já estava até superado Por isso que eu perguntei Até onde eu tinha entendido Presidente Estava indo para a redação final Então por isso que Girou essa dúvida comigo Porque é a mesma coisa Que a gente já tinha conversado Lá atrás Presidente Marta Não Deixa eu dizer O que estava combinado lá E o que está modificando No texto anterior Seria estação Saara Traço Presidente Vargas A deputada Marta Que é estação Presidente Vargas Traço Saara É essa a diferença Deputada Marta Exatamente Sem criar estresse Apenas ponderar Que a estação Tem a denominação Original Seguida Da indicação Feita No projeto De lei Presidente Vargas Saara E não como na proposta Segundo a própria Ementa Apresentada Na ordem do dia Então Deputado Alexandre É De qualquer forma Como Nós não temos Nenhuma comissão Para dar parecer Ele vai ter que sair Salvo se a Presidente Presidente Se houver uma Manifestão Deixa eu ouvi-lo Presidente Posso me manifestar Já já Vamos ouvir O deputado Alexandre Presidente Eu entendi A proposta Da deputada Marta Rocha A questão Que esse projeto É um projeto Que foi Reivindicado Pela Pela associação Dos comerciantes Da Saara E Quando nós levantamos Inclusive A questão De botar O presidente Vargas Primeiro Eles nos mostraram Um estudo Que as estações Que tem nome Duplo Acaba o segundo nome Não sendo muito difundido Inclusive Nos encartes Turísticos E que para eles Não teria Acabaria Não tendo Do efeito Como se tivesse Saara na frente Então essa foi a questão Agora se tiver que sair De pauta Não tem problema Paciência Deputada Marta Não presidente Se houvesse Um acordo Aqui Que o pré-nome A manutenção Do nome original Seguido Da indicação Saara Eu retiraria Imediatamente A minha emenda Tá Não há problema Nenhum Mas diante Dessa Manifestação Do deputado Alexandre Aqui no bloco Que eu vou Então manter a emenda Lembrando que Eu apresentei Uma única emenda Existe inclusive Uma segunda emenda Tranquilo Então Não Nada mais Quem quer Alguém pediu Para declarar voto Questão de ordem Senhor presidente Alguém pediu Para declarar voto Eu Eu pedi Então Zeidã Declara voto Em seguida Deputada Renata Em questão de ordem Senhor presidente Então vamos assim Deputada Zeidã Declara voto Deputada Eurico Declara voto Depois a Renata Faz a questão Rodrigo Amorim Declaração de voto Também do projeto Do tomate Fica por última Renata Vamos lá Deputada Zeidã Sobre o PL 3483 Em relação aos guias de turismo Eu quero agradecer A todos os deputados Os guias de turismo Tem mandado aqui Estão mandando mensagens Agradecendo a todos Pela aprovação desse projeto A aditiva 1 E a modificativa 3 Que foi acatada pela CCJ Ela torna esse PL diferenciado Inocuo Para a área turística Então a gente sabe Que os profissionais de turismo Tem que ser imunizados Assim como outras categorias Com a mesma prioridade Por quê? Porque as medidas restritivas Quando começarem a ser relaxadas As pessoas começam a andar pelas ruas E visitar o nosso estado E esses profissionais precisam Estar imunizados Por ter exatamente Contato direto com os turistas Provenientes de qualquer lugar Do país e do mundo Apesar de que quase ninguém Vem para o Brasil nesse momento Dizer que nós aprovamos Presidente O auxílio emergencial Para os guias turísticos Para os guias de turismo E isso também foi um avanço A vacinação desses profissionais Tem que ser encarada Como uma medida De fomento Da política De recuperação do turismo No estado do Rio Então eu sou membro Da comissão de turismo A comissão de turismo Tem discutido isso Com Iniciamos agora os trabalhos Com seriedade E a gente sabe Que quem tem fome Tem pressa A situação do turismo No estado do Rio Com essa pandemia Também é grave Muito grave Porque os nossos guias de turismo Estão sofrendo Pela questão do trabalho Então quem tem fome Tem pressa Muito obrigada a todos Meu voto é sim Claro Deputado Eurico Júnior Senhor presidente Desculpe o atraso Mas O presidente Pôde vir Numa via mais rápida Nós tivemos que sair de carro Lá de Paracambi Chegamos aqui Viemos correndo para cá Um por dez segundos Perdemos aí a votação Mas eu queria falar Sobre o projeto 3676 2021 De minha autoria Sendo coautor também O nosso presidente André Ciliano Valdeck O Valdo Seasa Luiz Paulo Que eu agradeço muito Bebeto A Lucinha O Céssio Fernandes A Célia Jordão Giovanni Ratinho Marta Rocha Samuel Malafaia Carlos Mink Zeidan O Valdeci da Saúde Dionísio Lins Jair Bittencourt Marcos Vinícius Nescau Márcio Canella Tia Ju Que declaram o patrimônio cultural e material Do estado do Rio de Janeiro A festa do tomate A festa do tomate Ela deu início Em 1989 No meu primeiro ano de mandato Como prefeito de Partido Alferes Como primeiro prefeito Partido Alferes se emancipou de Vassouras Eu era vereador de Vassouras Na época Saí candidato A prefeito de Partido Consegui Ser o primeiro prefeito Tendo o meu vice-prefeito Alexandre Lisboa Que foi o segundo prefeito depois E criamos aquela festa Que se tornou Um dos maiores eventos Agrícolas De pecuária Do nosso estado Uma festa realmente Maravilhosa Importante Já são mais De 32 anos de festa Ela vem crescendo Agora o meu filho Prefeito Juninho Nesses quatro anos Que ficou à frente Pôde organizar três Só não teve ano passado Porque é da pandemia E a festa Deu novamente Um impacto grande É uma festa Que recebe Mais de 25 mil pagantes Só os pagantes Por dia Ela começa sempre No feriado De Corpus Christi E vai de quarta-feira Vesta de feriado Até domingo Sendo que quarta-feira É um destinado É um dia destinado Ao gospel E a festa do tomate Foi o primeiro município O primeiro local Onde aconteceu O primeiro dia Dedicado A festa gospel E dali Hoje se alastrou A todos os municípios O pioneiro Em fazer um dia De festa gospel Foi justamente A festa do tomate E no domingo Sempre teve um evento Gospel católico E também Um grande show Gratuito E se cobrava Quinta, sexta e sábado A festa hoje Ela é auto-suficiente Ela divulga A região Partido ao férias Em 89 Quando começou a festa Tinha três Hotéis e pousadas Era o Pati Hotel O Hotel Fazenda Quindins E tinha Uma pousada Hoje Partido ao férias Tem mais de Mil e quinhentos leitos De hospedagem É uma cidade turística São diversas Pousadas Ela cresceu Tem um turismo rural Muito forte Então eu queria Agradecer Na pessoa Agradecendo O nosso presidente Meu grande amigo E companheiro André Ciliano Agradecer A todos os deputados Que foram co-autores Queria pedir Ao nobre deputado Que pudesse ser Foi o primeiro a pedir Botei no grupo Foi o primeiro a pedir Com autoria Então Eu gostaria muito Que pudesse incluir Porque ele Como secretário Ele ajudou muito A festa do tomate E prestigiou Também A festa do tomate Eu queria que todos Os deputados Da casa Pudessem ser co-autores Desse projeto Tal a importância Que ele tem Não só Para o município De Partido A esse projeto Espero que o ano Que vem A gente possa Estar lá Com a presença Dos 70 deputados Estaduais Abrilhantando Aquela festa E entregando O certificado Através da comissão De turismo E da assembleia Legislativa Ao prefeito Da declaração De patrimônio Cultural Material Material Imaterial Do nosso estado Do Rio de Janeiro A nossa tão querida Festa do tomate Muito obrigado Seu presidente Pela ordem Eu pedi com autoria Presidente Com autoria Deputado Márcio Eu já cantei Na festa Presidente Rodrigo Amorim Eu também gostaria Então vamos lá Primeiro Vamos colher Com autoria Antes de passar Para o deputado Rodrigo Amorim Márcio Pacheco Rodrigo Amorim Enfermeira Rejane Obrigado Elinton Felipe Peixoto Flávio Serafini Ok Mas tem um detalhe Salvo o primeiro dia Antes era Agropecuária Agora é Alcopecuária Não É Liomar É Liomar Coelho Aí Viu Presidente Prazão Em cima Liomar não deixa passar Liomar Coelho Foi direito a tomar Gabriela Foi direito a tomar Gabriela Brazão Também com o autor Obrigado Renata Souza Renata Lucinha Mônica Mônica Eu falei Eu estava rindo Ok Então com a palavra Deputado Rodrigo Amorim Em seguida para a declaração Felipe Depois Deputada Renata Eu já tinha pedido A coautoria Já está Lucinha Obrigado Deputado Rodrigo Amorim Primeiro ratificar O pedido de coautoria E agradecer Ao autor Eurico Júnior Deputado Eurico Júnior E parabenizar Pela iniciativa Parabenizar Pelo que tem feito Pela região Por partido Alferes Por vassouras E também mandar um abraço Para o meu amigo Prefeito Juninho Filho do Eurico Júnior Deputado Eurico Júnior Pelo trabalho Que vem fazendo Na cidade E pela condução Da festa Que infelizmente Acabou não acontecendo No ano passado Em razão da pandemia Quero dizer Senhor presidente Eu sou autor Também de algumas leis Que reconhecem Determinadas peculiaridades Riquezas do Rio de Janeiro Como propriedade material E aqui Como patrimônio do Rio de Janeiro Inclusive a mais recente A laranja lá de Tanguá Que na verdade É um patrimônio do Brasil Típico do Rio de Janeiro E a gente precisa Trabalhar nessa seara Para reconhecer As propriedades Do nosso estado As riquezas Do nosso estado Isso valoriza A nossa autoestima Isso valoriza O nosso produto Nós temos Uma agricultura Apesar do pouco Espaço físico Geográfico Do nosso estado Mas uma agricultura Pujante E eventos como esse Que valorizam O nosso produtor rural Que valorizam A nossa região E sobretudo Colocam Uma festa Tão tradicional Uma das maiores Do Brasil Foi objeto agora Recentemente De uma obra cinematográfica No circuito Do turismo Do Brasil Coloca o Rio de Janeiro Na vanguarda E mais uma vez Reconhece A nossa vocação natural Dentre outras tantas O petróleo A indústria O serviço O próprio setor agrícola Mas também Principalmente O turismo Que não é só Praia que o Rio de Janeiro vive A gente tem um turismo De excelência No interior do estado Também E um grande exemplo Protagonizado Que merece O nosso aplauso E o nosso agradecimento Ao nosso amigo Deputado Eurico Júnior E com muito orgulho Sou autor Dessa lei também Que vai entrar Para os anais Da história Do Rio de Janeiro E que possa Inaugurar Um período Um período de reconhecimento A festa Rachid Dizer Que de lá O município Pegar para as associações Filantrópicas De excelência Quando eu vi O projeto Lá no grupo Pedir Com autoria De imediato E tenho certeza Deputada Renata 19 De fazer a sua Então gostaria A ideia É que na última semana De abril A gente possa Estar votando Todos os vetos pendentes Ok Seguramente Não passará Desse abril Deputado Márcio Perfeito Obrigada Senhor presidente Eu queria Três pequenos registros O primeiro Parabenizar De forma Muito efusiva O deputado Eurico Júnior Pela iniciativa Do projeto De lei 3992 De 2018 Que Perdão O 3676 Que Declara Patrimônio Cultural Imaterial Do estado de Rio de Janeiro É a festa Do tomate Festa importante Que não só Traz A potencialidade Da agricultura Mas Traz Para Para a questão Turística Do estado do Rio de Janeiro Para o interior Para a Pati Realmente reconhece A importância De uma festa Tão bonita E tão necessária Para a economia E para a cultura Do nosso estado Parabéns Deputado Eurico Obrigado pela coautoria Segundo registro Quero fazer voz Ao que disse O deputado Rodrigo Amorim Que também é acertado No momento Em que ele trata A da importância De um projeto de lei Quando se declara Um patrimônio imaterial Uma valiosa Festa cultural Como essa E o terceiro Senhor presidente Aqui de forma Muito carinhosa Eu tive oportunidade Como cantor gospel Há muitos anos atrás Cantar na festa Do tomate Então de fato Eu tive a experiência De ser um Ainda não era deputado De participar Da festa Como cantor Junto com Padre Fábio de Mello Que também fez Uma apresentação Então fica aqui O meu apreço Também como músico Também como cantor Religioso Na importante Festa cultural Do tomate Ok Nada mais a tratar Na segunda sessão Extraordinária Mesmo está encerrada Havendo um número legal Sobre a proteção De Deus Iniciamos o nosso trabalho Está aberta Sessão ordinária Do dia 7 de abril de 2021 A presidência Convida a deputada Marta Rocha Fazer a leitura Da ata Da sessão anterior A ata reflete Com exatidão O ocorrido Na 67ª sessão Extraordinária Que iniciada As 13 horas E 25 minutos Encerrou-se As 13 horas E 54 minutos Lida E aprovada a ata Passa-se a ordem Do dia Anuncio Regime de urgência Em votação Em discussão Única Projeto de lei 39.92 De 18 De autoria Dos deputados Marta Rocha E Tio Carlos Que altera a lei 7.614 De 31 de maio De 17 Que dispõe Sobre a comunicação De ausência Durante o período Escolar De alunos Das escolas públicas E privadas No estado Rio de Janeiro E das outras providências Pareceres Da comissão De concessão Justiça Pela juridicidade De assuntos Da criança Adolescente Do idoso Favorável De educação Favorável Com emendas Relator Deputado Carlos Mink Rosane Félix E Flávio Serafim Dependendo De pareceres Da comissão De concessão Justiça De assuntos Da criança Adolescente Do idoso De educação As emendas De plenário Permite parecer Pela comissão De concessão Justiça Deputado Márcio Pacheco As emendas De plenário Senhor presidente O parecer É favorável As emendas 1 e 2 Favorável Com subemenda Glutinativa As emendas De plenário 3 e 4 Emendas 1 e 2 Favorável As emendas 1 e 2 Da comissão De educação Concluindo Por substitutivo Pedindo forma Final de redação Pela comissão De assuntos Da criança Adolescente Deputada Rosane Félix Acompanho O parecer Da CCJ Senhor presidente Aproveito Aqui também Para parabenizar A deputada Marca Rocha Pelo excelente Projeto de lei Os autores Do projeto E gostaria Também Senhor presidente Aproveitar esse momento Para lembrar Ao governo do estado Eu tenho um projeto Que é o projeto 8470 Que autoriza O poder executivo A instalar dispositivo Eletrônico Nas escolas Da rede pública Estadual Para comunicação Dos pais Ou responsáveis Ou seja O SMS Nas escolas É uma forma Dos pais Controlar A entrada E a saída Dos alunos Eu acho Que esse projeto Esta lei Na verdade É a lei Sendo regulamentada Também vai ajudar Muito No controle Dos pais Muito Obrigada Senhor presidente Parecer favorável Pela comissão De educação Deputado Flávio Serafini Senhor presidente O projeto É relevante Parabenizo A deputada Marta Rocha E o ex-deputado Tio Carlos Que faz falta Na comissão De educação Pela iniciativa Deputado Tio Carlos Que era um defensor Dos direitos Da criança E do adolescente Acho que a tramitação Do projeto O aperfeiçoou Inclusive Com emendas Da própria Deputada Autora Do projeto Então Acompanho O parecer Da CCJ Com os pareceres Emitidos Em votação Substitutivo Conforme a final Da comissão De Constituição De Justiça Senhores que aprovam Permaneçam Como estão Aprovado Vai autógrafo Anuncio Presidente Declaração de voto Ao final Ok Anuncio Em regime De urgência Em discussão Única Projeto de lei 3753 De 21 De autoria Dos deputados Dionísio Lins E André Siciliano A pedido Dos autores Está sendo retirado De pauta Incluído Na ordem Do dia De acordo Parágrafo Primeiro Do artigo 47 Do regimento Interno Em tramitação Ordinária Em discussão Em primeira Discussão Projeto de lei 979 De 19 De autoria Da deputada Enfermeira Regiane Que autoriza O Poder Executivo A implantar Delegacia Especializada De atendimento A mulher De ano No município De resende Parecida Questão De ordem Deputada Enfermeira Regiane É que O projeto Está com uma Emenda Da Da bancada Do PSOL E que A CCJ Já deu Pela juridicidade Já Queria saber Se não pode Incorporar Já Já Vamos já Tá Obrigada Parecida Comissão De condição Justo Pela juridicidade Relator Deputado Doutor Serginho Penendo De parecês Das comissões De defesa Direito Da mulher Segurança Pública De assuntos De polícia De assuntos Municipais De desenvolvimento Regional De orçamento Finanças Fiscalização Financeira E controle Deputada Enfermeira O projeto Pelo menos Aqui Na minha pauta Está em primeira Discussão O parecer Da comissão É só Pela juridicidade Não tem Emenda Mas semana Passada Ele estava Na pauta O senhor Mesmo Tirou Uma A pauta Aqui caiu Pode ser Caiu É Não caiu O senhor Tirou Uma Emenda Mas vamos Ao final Aqui A gente fala Com a bancada Do pessoal Dependendo de parecer Das comissões De defesa Direito Da mulher De segurança Pública Assuntos De polícia De assuntos Municipais De desenvolvimento Regional E de orçamento Finanças Finalização Financeira E controle Na verdade Na pauta Não caiu Chegou O horário Da sessão Estava terminada E caiu Mas vamos Mas vamos Depois A bancada Do pessoal Pela comissão Direito Da mulher Deputada Renata Souza Favorável Senhor Presidente Vossa Excelência Não quer dar Favorável Com emenda É Favorável Com emenda Aí resolve O problema Da emenda Da deputada Enfermeira Ótimo Pela comissão Pela comissão Segurança Pública Assunto De polícia Deputado Carlos Augusto Deputado Carlos Augusto Deputado Coronel Salema Deputado Coronel Salema Deputada Marta Rocha Presidente Inicialmente Elogiar A iniciativa Da autora Deputada Enfermeira Rejane É É uma demanda Antiga Do município De Resende É Hoje A delegacia De volta Redonda A DEA De volta Redonda Tende Ao município De Resende Nós tivemos A oportunidade Enquanto chefe Da Polícia Civil De instituir Lá na Delegacia De Resende Um núcleo De atendimento A mulher Mas sem dúvida Nenhuma A delegacia Tem uma amplitude E poderá Contribuir Muito Para o enfrentamento Da violência Contra a mulher Portanto Nosso parecer Favorável Pela comissão De assuntos Municipais Deputado Eurico Júnior Deputado Eurico Júnior Está aqui Do meu nome Parecia Favorável Deputado Eurico Pela comissão De orçamento Deputado Márcio Pacheco Favorável Presidente Com os pareceres Emitidos Em discussão Não havendo Quem queira Discutir Encerrado A discussão Em votação A emenda Da comissão Defesa Do Direito Das Mulheres O senhor Acho que aprova Permaneça Como está Aprovada Em votação Projeto Assim Emendado Vai redação Do vencido Para a segunda Discussão Anuncio Em discussão Única Projeto De resolução 500 De 2021 De autoria Deputado Renato Zaca Concede medalha Tiradentes E o respectivo Diploma Ao médico Neurologista Doutor Ricardo Tranto Neto Dependendo De pareceres Das comissões De normas Internas E proporções Externas Para emitir Parecer Deputado Rosenberg Reis Deputado Rosenberg Reis Presidente Por favor Pode repetir De novo Por favor Medalha Medalha Tiradentes Projeto Resolução 500 Deputado Renato Zaca Concedendo Medalha Ao médico Neurologista Doutor Ricardo Otranto Neto Parecer Da comissão De normas Ok Com parecer Emitido Em discussão Não haver Ninguém queira Discutir Encerrada A discussão Em votação Senhores que Aprova 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 A promulgação Com voto Pela Abstenção Do novo Projeto Resolução 507 De 21 De autoria Deputado Jair Bittencourt Concede A medalha Tiradentes O respectivo Diploma Pós-morte Ao doutor Fernando José Salgado Advogado E funcionário Da Alerj Dependendo Com pareceres Emitido Em discussão Não havendo Deputado Jair Breve relato Eu queria Agradecer Aí os Companheiros Que Nos ajudaram Inclusive Senhor Presidente Falando Sobre o Fernando Sobre a Vida dele Um servidor De carreira Da Alerj Já foi Diretor Da casa E que Infelizmente Faleceu Pela Covid É Uma grande Perda E eu Queria Deixar Sua homenagem Prestar Sua homenagem João Fernando Deixar registrado Na Assembleia Do Estado Com a medalha Tiradentes Por tudo Que ele fez A relação Que ele tinha Com os deputados Com os colegas Da casa E que Sirva de lição Para a gente Para ver O quanto Essa doença É maldita E que nós Temos que ter Cuidado Muito obrigado Ok Presidente A declaração Não havendo O que queira Discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Vai a promulgação Com voto Pela abstenção Do novo Estão escritos Escritos Para a declaração Deputada Marta Rocha E deputada enfermeira A presidência Me inscreve no expediente Presidente No expediente final Enfermeira Regina No expediente final Eu queria expediente final Presidente Me inscrever no expediente final Por favor Expediente final Deputada Lucinha Presidente André Siliano Eu havia me inscrito No expediente final Pelo grupo Já está Ok Obrigada É a terceira Então Deputada Marta Enfermeira E Serafine Para a declaração De voto Antes porém A presidência Agradece o carinho A atenção De todas e todos Peço Desculpa Por ter me atrasado Um pouquinho Mais de 30 minutos Beijos Beijos E beijos Boa tarde Presidente Boa tarde Boa tarde Boa tarde Convido a tia Ju Para assumir Então Deputada Marta Rocha Está sem som Marta Sem som Dá o álcool aí Bom Antes de mais nada Eu quero aplaudir aqui A iniciativa do deputado Jair Bittencourt De conceder a medalha Tiradente Pós-mortem Ao Fernando Que durante os últimos tempos Foi assessor Do deputado Jair Bittencourt Eu quero deixar aqui O meu depoimento Da importância Da assessoria Feita pelo Fernando Salgado Que nos acompanhava Nas reuniões E nas audiências Da comissão de saúde Então essa casa Perdeu Um excelente funcionário Perdemos um amigo E sem dúvida nenhuma Seus familiares Perderam Uma pessoa De extrema relevância Para o convívio familiar Quero apenas De uma forma Muito sucinta Declarar o meu voto Iniciando Agradecendo aqui Aos meus pares Pela aprovação Desse projeto Como bem lembrado Aqui pelo deputado Flávio Serafini Esse projeto Foi feito Em parceria Com o deputado Tio Carlos Que esteve Conosco Na legislatura De 2015 A 2018 Deputado O deputado Tio Carlos Integrava A comissão De educação Mas tinha Sua trajetória Voltada Para a questão Das crianças E dos adolescentes O que nós desejamos Com esse projeto Foi simplesmente Criar Um protocolo Para tentar Enfrentar Um grande problema Que acompanha As nossas escolas Acompanha Todo o movimento Da educação Que é a questão Da evasão escolar E na medida Em que passamos A debater Esse projeto Tivemos a oportunidade De estabelecer Um canal de diálogo Com a Secretaria De Educação Que nos solicitou Outras modalidades Tornando esse projeto Mais factível Permitindo que Essa apuração Da falta À escola E a imediata Comunicação Pudesse ser feita Criando Um canal De protocolo E criando Uma rotina Que pudesse Ser cumprida Pelos professores E pela direção Da escola Aglutinando A isso O acompanhamento A orientação Escolar Então Sem dúvida Nenhuma As emendas Apresentadas Pelos parlamentares A crescida Das emendas Apresentadas Por mim Após Esse debate Com a secretaria Estadual E as consequências Profissionais de segurança Também mereciam Esse olhar Prioritário Mas eu acredito Que temos Muitos desafios Pela frente E acho que Essa casa Através da comissão De educação Que hoje Eu tenho a alegria De pertencer Que é conduzida Pelo deputado Flávio Serafini Poderá Sem dúvida Nenhuma Estabelecer A sua Apresentar A sua Contribuição Para enfrentar Não só O grave Problema Do pós-pandemia No que se refere A questão Do retorno Às aulas Do processo Educacional Mas também Ajudar No controle Da evasão Escolar Que sem dúvida Nenhuma Vencida A pandemia Será muito maior Do que os índices Alarmantes Que já aconteciam No estado Do Rio de Janeiro Eram essas As minhas Considerações E muitíssimo Obrigada Pela aprovação Desse projeto Boa tarde A todas E todos Para a declaração De voto Próxima Escrita É a deputada Enfermeira Rejane Senhora Presidente Muito rapidamente Agradecer Aos pares Agradecer A Lerge Por ter Aprovado Debatido E aprovado Esse projeto De lei De minha autoria Que autoriza O governador A abrir Uma delegacia De atendimento Às mulheres Em Resende Como foi falado Aqui A violência Contra as mulheres Ela ganhou Uma dimensão Dramática Principalmente Agora Na pandemia As mulheres Precisam De um atendimento Especializado E essa região Do nosso estado Ela É uma região Que carece De estruturas De atendimento À mulher Estrutura De apoio Às mulheres Não só Às mulheres Vítimas De violência Mas às mulheres Como um todo Então é necessário Que a gente Olhe Para o sul Do estado Que a gente Encare Esse momento Que nós Estamos passando Como um momento Fundamental Para que a gente Garanta Políticas Públicas E garanta Através De uma delegacia De atendimento Às mulheres Um Um atendimento Diferenciado São medidas Que do meu ponto de vista São medidas eficazes São medidas Que olham Para a mulher Como um todo Porque os números Não enganam Os números Não aumentem E a gente Durante a pandemia Teve Um aumento Significativo De Mulheres Vítimas De violência Doméstica E feminicídio Também Feminicídio Também Então Eu queria Só deixar Esse registro É importante Que a gente Paute Com a maior Celeridade Possível Esse PL Novamente Para que ele A gente consiga Que vá a mão Do governador E ele sancione Ele Implemente Ele Olhe pelas mulheres Que estão Passando por situações Volta a repetir Situações Dramáticas Então é isso Muito obrigado Senhora Presidente Obrigada Deputada Enfermeira Regiane Antes de passar Para o próximo Inscrito Para a declaração De voto Parabenizar A deputada Marta Rocha Pela aprovação Do projeto 3992 Que dispõe Sobre a comunicação De ausência Durante o período Escolar Nós fizemos Um amplo Debate Na época Acompanhei Também Deputada Marta Rocha E gostaria De pedir Na oportunidade A coautoria Do projeto E parabenizar Deputada Enfermeira Regiane Pela belíssima Iniciativa Da criação Dessa delegacia Na cidade De Resende É uma demanda Antiga Regiane É uma região Que precisa De fato A vossa excelência Está de parabéns Gostaria de pedir Também a coautoria É uma região Que eu tenho Um carinho Muito grande E a gente viu O aumento Significativo Da violência Contra a mulher E a gente Precisa De fato Ter ações Mais efetivas E o núcleo É muito bem-vindo Mas a delegacia Muito melhor Parabéns A vossa excelência Próximo Para declaração De voto É o deputado Flávio Serafim Deputada Tia Ju Em primeiro lugar Eu quero Declarar meu voto Favorável E parabenizar A deputada Marta Rocha Pelo projeto De lei 3992 A gente Tem buscado Atuar muito Para combater A evasão escolar Para garantir A frequência Para fortalecer O acompanhamento Das famílias Para o processo De ensino e aprendizagem Dos seus filhos Nas escolas Fortalecer Essa relação O projeto Contribui muito Estabelecendo parâmetros Para essa relação Protocolos Objetivos Sem por outro lado Sobrecarregar Ainda mais A escola Os profissionais Têm que buscar Atuação conjunta Com o conselho tutelar Com outros Órgãos Que também Atuam no sentido De buscar garantir Os direitos Da criança E nesse sentido O projeto É muito positivo E quero aproveitar Também Para declarar Meu voto contrário Ao projeto 3483 De 2020 Então peço também Para registrar Eu mandei no grupo No voto contrário Ao PL 3483 Obrigada deputado Consignado aí O voto de vossa excelência Chama atenção Aqui da mesa Para que possa Consignar esse voto contrário Solicitado por vossa excelência Nada mais Havendo a tratar Na ordem do dia Passa-se ao expediente final O primeiro orador Escrito É o nobre deputado Luiz Paulo Vossa excelência Dispõe de 10 minutos No tempo regimental Deputado Luiz Paulo Não se encontrando presente Próximo orador escrito É o nobre deputado Eleomar Coelho Nosso querido decano O deputado Luiz Paulo Também É o nosso querido decano Que eu tenho que falar Dos dois Se não dá ciumeira Senhora presidente Dos trabalhos Desta Eu estou sentindo Deputado Eleomar Falta Daquele carinho Cheirinho na mão Que o senhor Que vossa excelência Sempre Sempre nos dá Com todo carinho Que em breve Possamos Retornar As nossas atividades Presenciais E a gente poder Trocar esses carinhos E afetos Que vossa excelência Sempre teve Com muito respeito A todas nós Senhora presidente Dos trabalhos Deste expediente Final Da sessão Do dia de hoje Nobre deputado Da Tia Ju Senhoras deputadas Presentes Senhores deputados Presentes Funcionários Imprensa Companheiros Que nos assistem Pela TV Alegre Aqueles que não Nos acompanham Pelas redes sociais Eu acho que Nós estamos Realmente Vivendo Um período Do mundo Sabe Mas não custa Nada Enfatizar Onde As nossas Preocupações Devam estar Voltadas Para garantia De vidas Isso aí É uma coisa Importantíssima Mas Nós não Pudemos De forma Alguma Deixar De Ficar Atento O que Poderá Vir Depois Que passar Os efeitos Desta pandemia No seu Rastro Ficará Certamente Outras Pandemias Pandemias De caráter Econômico Pandemias De caráter Social Pandemias De caráter Ambiental Ou seja Tudo aquilo Que realmente Vai pautar Mudanças Expressivas Nas nossas Vidas No dia a dia É mudar Os Modos De ser De se fazer Os Modos De Tudo isso Vai passar Por mudanças E mudanças E mudanças Profundas E para Realmente A gente Absorver Ou acompanhar Ou entender Essas mudanças Nós vamos ter Que nos preparar Preparar Exatamente As nossas Consciências Para tudo isto Que puderá vir Daqui para frente Então Eu tenho Isto Como uma Preocupação Muito grande Porque Às vezes Eu vejo Que A gente Fica focado Muito Num determinado Aspecto Específico Eu acho Que é Importantíssimo Nós não Podemos De forma Alguma Deixar De tratar A questão Da Saúde Política Pública Da saúde Porque Às vezes Quando a gente Começa a falar Determinadas Coisas Aqui na Assembleia Legislativa Me assusta Determinadas Pessoas Estranhar Que Nós estamos Falando De Política Na casa Política Eu vou falar De que? Vou falar Exatamente De política E Nós tratamos Inclusive Como uma Das nossas Prerrogativas E uma Das funções Principais Do nosso Mandato Que é De fiscalização Das ações Do executivo Quer dizer Essa fiscalização Se dá Através Da nossa Observação Em cima Das Políticas Públicas Que são Colocadas Em prática Então Quando a gente Faz uma Crítica A política Fazemos Uma crítica Política Exatamente Porque Isso É o nosso Dever E aí É claro Isso Não é Politizar Eles Confundem Politizar A politização Ela está O tempo Todo Evado Evando Oivado Nas ações Realizadas Por nós Parlamentares Nesta Casa Agora Partidarizar É uma Outra Coisa É Aí você Entra Exatamente Na questão Da política Menor E a gente Tem que fazer Política Com grandeza Eu acho Que E a Política Quando eu Faço Uma crítica A uma Determinada Política Pública Eu faço Essa crítica De acordo Com aquilo Que é O meu Entendimento De como Que deva Existir Esta Política Pública E quando Eu faço De acordo Com o meu Entendimento Com a Minha Idéia Então Vem aí Exatamente A questão Da Ideologia Que as pessoas Também parecem Que não entendem O que Significa Ideologia Parece que é Uma palavra Feia Para alguns Parlamentares Aí Ideologia E Política Parece que São palavras Feias Não podem Ser ditas De forma Algum Não é Nada disso Nós temos Que tratar Da política E nós Temos Que fazer Prevalecer Aquilo que A minha Ideologia Se eu Tenho Que fazer Agora Eu tenho Que fazer Isso De forma Civilizada Eu tenho Que fazer Isso De forma Respeitosa Em relação Aqueles Que pensam Diferente De mim Eu tenho Que fazer Isso Exatamente Buscando Acolher Inclusive Naquilo Que vem Diferente De mim O que Que pode Ser Aproveitado Até Para fazer Mudar A minha Opinião Mudar A ideia É É Isso Então A casa Casa Política É Isso Nós Não Devemos Temer De forma Alguma No Tratamento De nossas Ações Como Parlamentares Nós Não Podemos De forma Alguma Abrir Mão De falar Aquilo Que a gente Acha Que Deva Ser Como Que Deva Ser De acordo Com Nosso Entendimento E é Claro Que o Contraditório Ele é Recebido De forma Natural Nós Não Vamos De forma Alguma Demorizar O Contraditório De forma Alguma Então Eu Trago Isto Como Uma Reflexão Até Para que Realmente A gente É Cabe Com Esse Negócio Né E É Interessante Porque Quando Critica Que Está Se Politizando Diz Se Fala Que Não É Verdade Quando A Crítica Vem Dizendo Que Está Se Colocando Ideologia Isso Também Não Corresponde A Verdade É Porque Não Está Entendendo O que É Política Não Está Entendendo O Que É Ideologia Então Isso Agora Às Vezes Quando Há Esse Tipo De Rebatimento Em Plenário O Rebatimento É Feito Inclusive De Forma Desrespeitosa Inclusive Com Companheiros E Com Partidos Que Companham Assembleia Legislativa Tem Que Ver É Isso Daí É Manerar Um Tira Um Tira Um Pé Do Acelerador Se Preparar Entender Qual É A Função Dele No Parlamento E Não Esta É Da Predominância É É Do Ódio Da Vingança Do Desfazimento Da Moralidade Não É Nada Disto Entendeu Não É Nada Disto Então Eu Realmente Fico Perplexo Ao Ver Assistir Determinadas Atitudes E Procedimentos Em Plenário De Parceiros Que Não Estão Entendendo Direito O Que É Política E Não Estão Entendendo Direito O Que É Ideológico De Maneira Que É Isto Daí É Por Isto Que A Gente Faz A Crítica A Política Pública A Política Pública Da Saúde Do Rio De Janeiro Ela Está Realmente Sem Controle Não Tem Comando Então Falar Isto Não É Politizar É Dizer O Que Está Acontecendo De Fato Eu Tenho Reclamado Por Exemplo Nobre Deputada Lucinha A Questão Dos Transportes A Questão Dos Transportes Eu já falei Várias Vezes Inclusive Aquela Comissão Que Estava Para Sair Como É Que Está Eu gostaria De Saber Porque Eu quero Participar Nós não Podemos De forma Alguma A Política Pública Dos Transportes No No Estado Do Rio De Janeiro Está Sem Ela Inexiste Com Muito Prazer Nobre Deputada É Só Para Comunicar O Nobre Comprego Marco Ele Que Ano Passado Nós Fomos Aberto Uma Comissão Especial Para Tratar Desse Assunto Você Deve Se Recordar Sendo Que Como Veio A Questão Da Pandemia Os Pratos Foram Todos Suspensos Então Quando Fui Dei Entrar Na Comissão Especial Para Tratar Dessa Questão Esse Ano No 2021 Tinha Um Impedimento Porque A Anterior A Notícia Encerrada Então O Deputado Presidente André Ciliano Achou Melhor Prorrogar Esta Comissão E Colocar Os Novos Nomes Para Completar Essa Comissão Especial E O Seu Nome Está Garantido Amanhã Eu Vou Descer Vou Estar Na Acertar Isso Com Nosso Presidente O Novo Deputado Ele Vai Fazer Parte Dessa Comissão Especial Para Tratar Não Só Da Supervia Como Do Transporte Das Barcas Como Do Metrô Como Também Do Transporte Dos Zóneos Então O Deputado Ele Vai Estar Vecendo Para Resolver Essa Questão Está Claro Agora Está Claro Muito Obrigado Deputada Lucinha Deputada Lucinha Deputada Lucinha Eu Que Tem Também Me Incomodado Bastante Essa Questão Dos Transportes Então Eu Gostaria Desde Já De Me Incluir Também Participando Dessa Comissão Está Legal Agora Só Concluindo Eu Queria Dizer O Seguém Que A Política Pública De Transportes Conduzida Colocada Em Prática No Estado Do Rio De Janeiro Ela Inexiste Mas Inexiste Na Sua Totalidade Este Aumento Que É Dado Pela Autorizado Pela AG Trânsito Para O Aumento Da Supervia E Depois Se Desdobrou Já Tem O Aumento Lá Nas Barcas De Metrô Isso Aquilo Isto É Um Escárnio Entendeu Quer dizer Não Existe Um Pronunciamento Uma Palavra Se Quer Uma Presença Da Secretaria Estadual De Estado Do Rio Janeiro Como é Que pode Onde é Que está Agora Dez por Outra Bem Aí O Secretário De Transporte Defender Aumento Solicitado Pelas Empresas Ele Tem Que Defender Exatamente A Qualidade Do Serviço Que Deva Ser Prestado Aos Usuários Ser Prestado E Quando Nós Falamos Em Qualidade De Serviço Nós Queremos É O Serviço Que Ofereça Exatamente Pontualidade Ofereça Segurança Olha Que Nesse Tempos De Pandemia A Segurança Nos Transportes É Fundamental Que Está Sendo Desrespeitado Todos Os Protocolos Que Possam Existir Elaborados Exatamente Para Evitar Propagação E A Disseminação Do Vírus Os Transportes Nega O Que Que É Isso Então Nós Estamos Agora Num Estado De Anomia Total Anomia Em Relação A Política Pública Transporte Anomia Total Em Relação A Saúde É Só Anúncios Mentirosos É A gente Tem Que Falar Isso Vai Dizer Que Vai Abrir Tantos Leites E As Pessoas Morrendo E Os Leites Não Aparecem De Forma Algum É Uma Certa Irresponsabilidade Insensibilidade Evada Exatamente Nas Ações Infelizmente Dos Governantes Atuais Do Estado Do Rio De Janeiro Essa É Que É A Verdade Então Nobre Presidente Eram Essas Considerações Que Eu Gostaria De Fazer Por Hoje E Até Dia De Amanhã Beijo Para Todos E Abraços Para Todos Também Abraço Nobre Deputado Próximo Orador Escrita É a nova Deputada Mônica Francisco Vossa Excelência Dispõe Dez Minutos No Tempo Regimental Obrigada Presidente Quero Saudar Vossa Excelência E ocupando Essa Presidência Do Expediente Final Sempre 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 Bom Ver As Mulheres Ocupando Esse Espaço E Vê-la Sentada Aí Muito Obrigada Pela Disponibilização Do Tempo Saudar Aqui Os Colegas E As Colegas Que Ainda Continuam Assistindo Expediente Final E Aos Que Nos Assistem Pelas Redes Sociais E Pela TV Alerje Quero Reiterar Aqui Também A Importância Que Vossas Excelências Falaram Sobre O Tema Do Transporte Aqui No Estado Do Rio De Janeiro Sobretudo Aqui Na Cidade Na Capital Do Estado Do Rio De Janeiro Que Vem Apresentando Uma Situação Criminosa Eu Diria Sem Nenhum Risco Porque Coloca A Saúde De Milhares De Trabalhadores E Trabalhadoras Todos Os Dias Deputada Vizinha Presidente E Demais Deputados E Deputados Que Nos Ouvem Coloca Em Risco A Saúde De Milhares De Trabalhadores E Trabalhadoras Em Verdadeiras Câmaras De Contaminação Que Se Transformaram Os Meios De Transporte Coletivo Hoje Na Cidade Do Rio de Janeiro Já A 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 Entrar O Número De Trabalhadores E Trabalhadoras Que Compreendem As Categorias De Caixas De Supermercado Motoristas De Ônibus Dentre Tantas Outras Categorias Que Já São Mais De 60% Do Número De Vítimas Aqui No Estado Do Rio De Janeiro Ou Seja A Classe Trabalhadora Compreendida Por Pessoas Entre 49 E 65 Anos Que Estão No Auge Da Sua Capacidade Produtiva Estão Morrendo Deputada Lucinha Ou Quando Não Morrem As Sequelas Pós Covid Deputada Tia Ju São Extremamente Danosas Para Continuidade Das Pessoas Que Chefiam Seus Lares E A Gente Sabe Que A Maioria Dos Lares Hoje São Chefiados Por Mulheres Então Vale Ressaltar Que A Comissão De Trabalho Aqui Se Coloca Ao Lado Dessa Comissão Para Que A Gente Possa De Monitoramento E Observatório Dessa Situação Mas Também Incidir Concretamente Com Apoio Eu tenho Certeza De Toda Essa Casa Parlamentar Mas O Meu Tema Central Hoje Do Expediente Final Também Quero Aqui Parabenizar A Deputada Enfermeira Regiane Pelo Projeto Não Falei Na Hora Porque Ia Aproveitar A Fala Do Expediente Final Para Parabenizar Mais Estado Sobretudo Das Mulheres Dos Municípios Do Interior Do Estado Do Rio De Janeiro Mas Eu Quero Trazer O Tema Central Da Minha Fala Hoje Nesse Expediente Final Lembrando Que Nós Tivemos Um Hiato Uma Pausa Para Evitar Não Foi O Feriadão Mas Foi Uma Pausa Para Tentar Diminuir Os Números Que Infelizmente Ainda Continuam Altos Da Contaminação Por Covid E Das Mortes Que Aumentam Ainda No Estado Do Rio De Janeiro Muito Preocupante Inclusive Para Nós Tivemos Esse Ato De Dez Dias E Duas Datas Aconteceram Nesse Interreg No Dia 24 De Março Que Foi O Dia Em que Se Comemorou O Dia Internacional Do Direito À Verdade Em Relação Às Violações Graves De Direitos Humanos E Dignidade Das Vítimas Dessas Violações E Também O Dia Primeiro De Abril Que Marcou Cerca De 57 Anos E É Importante Que Se Diga Do Golpe Civil Militar Empresarial Que Tivemos Em 64 Vale Dizer Que O País Foi Varrido Por Uma Onda De Violência E De Extrema Covardia Promovida Pelas Forças Armadas Que Atingiu Trabalhadores Militantes De Esquerda Inclusive Colegas De Farda Militares Que Foram Alvo Das Persecções E Esse Contingente Representou 44% De Servidores Exonerados Do Serviço Público Militar Em 64 Nos Companheiro Mink Lembra Bem Disse Sempre Faz Questão De Ressaltar A dureza Daqueles Tempos Dos 21 Daqueles 21 Anos Que De Escuridão Que Varreram O Brasil Então recordar Essa data É rememorar Milhares Cidadãos Cidadãos Cidadãs Vale Dizer Que Muitas Mulheres Nós Tivemos Inclusive Temos Ainda Tantas Delas Ainda Bem Vivas Mas Muitas Mulheres Foram Estupradas Foram Mortas Muitas Desaparecidas Ainda E O Brasil Precisa Fazer Um Diálogo Importante Com Essa Ferida São Muitas Feridas Que Nós Amealhamos Nesse País E Essa É Uma Delas Que Ainda Precisa E carece De Muitas Verdades Desse Período Sombrio E Duro Violento E Covarde Da Nossa Sociedade Brasileira Foram Muitas As Arbitrariedades Detenções Ilegais Privação De Direitos Políticos Aposentadorias Compulsórias Exonerações Ilícitas Torturas E Execuções Sumárias Longe De Ser O Comunismo Um De Maiores Inimigos Do Regime Ditatorial Na Verdade O Seu Maior Inimigo Era Liberdade Eram As Liberdades Civis E Direitos Sociais Essa Geriza Os Direitos Civis Mais Básicos Transparece Na Quantidade De Processados A Maioria Deles Por Crimes De Associação Ou Opinião E É Importante Ressaltar Que Há Um Flerte Eu Diria Que Já Passou De Flerte Tem Uma Relação Quase De Uma Amizade E Namoro Muito Forte Com Inclusive Orientações De Revisão De Leis Que Foram Vigentes Durante Esse Período Abjeto Quanto aos Direitos Sociais O Professor Renato Colizete Ele Aponta Que Segundo Processo Da OIT Organização Internacional Do Trabalho O Golpe Militar De 64 Interveio Fortemente Está Organização Dos Trabalhadores E Trabalhadoras Quatro Confederações 43 Federações De Trabalhadores E Trabalhadoras 400 Dos Principais Sindicatos Entre Os 2 Mil Sindicatos Existentes Na Épo Foram Diretamente Atingidos Pelo Regime E Diversas Entidades Que Representavam 70% Dos Trabalhadores Brasileiros Organizados Naquela Épo O Golpe Militar Ele Intensificou Remoções Forçadas Vale Lembrar Da Praia do Pinto Da Favela do Esqueleto Enfim Nós temos diversas Memórias Das remoções Do período Do golpe militar Da ditadura Militar Militarização De territórios De favelas Eu quero ressaltar Aqui que o Borel Que fez 100 anos O Morro do Borel Na articulação Na articulação Com o Partido Comunista Teve A sua Organização Sendo a Primeira Associação De Moradores A época União Dos Trabalhadores E Trabalhadoras Favelados Do Borel Para organizar Resistência E a manutenção Das famílias Naquele território Que existe Até hoje E de onde Eu sou Oriunda Deputada Lucinha Tem sido Uma importante Aliada Também Do Borel Quero Parabenizar Importante Que todo Parlamento Seja aliado Das favelas Nesse sentido Então o golpe Militar Ele intensificou Essas remoções Arbitrariedades E também O aparecimento Dos esquadrões Da morte Ali já O vislumbre Do que seriam As milícias Que hoje Avançam No estado Do Rio de Janeiro Infelizmente Profissionalizou E institucionalizou A barbárie Da tortura A violência Sexual Já dita aqui Contra mulheres E meninas Diga-se de passagem E o extermínio Dos povos originários Um fetiche Eu diria Da elite De parte Da elite Política Da elite Empresarial Da elite Inclusive Midiática Desse país Um fetiche Em destruir Haja vista A reunião Ministerial Do ano passado Dia 22 de abril Onde Renato Salles O exterminador Do futuro E da floresta Fala em passar A boiada Por isso Para que um futuro Melhor Para todos E todas Nós Seja possível Nós precisamos Resgatar Essa memória Discutir memória Com cerceamento De direitos Respeito Aos que morreram Aos que morreram Por justiça Por condições melhores De vida E aos que ficaram Vivos e vivas Nessa experiência De transição Temos aqui O nosso companheiro Carlos Mink Para que a gente De fato De fato De fato Possa completar A democracia Que os poderes Instituídos Da república Com as suas Devidas autonomias O executivo O judiciário E o legislativo Tem de conjunto A obrigação De combater Todo e qualquer Legado autoritário E o avanço Na supressão De direitos Nesse país Muito obrigada Presidenta Próxima oradora Escrita É o nobre deputado Felipe Pobel Não se fazendo presente Próxima Oradora Escrita É a nobre deputada Enfermeira Regiane Vossa excelência Dispõe de 10 minutos No tempo regimental Tia Ju Não esquece Que eu estou inscrita Tia Ju Está inscrita aqui Depois da enfermeira Regiane É a vossa excelência Obrigada Querida presidenta Tia Ju Eu quero Primeiro saudar Vossa excelência Na cadeira De presidenta Interina Do expediente final Aqui da LERJ Queria saudar Deputada Lucinha Deputada Mônica Todos os deputados Que estão ainda Aqui No expediente final E queria saudar Os telespectadores As pessoas que estão Nos escutando Nesse momento Que é um momento Muito rico Na nossa Na nossa Assembleia Legislativa Que é um momento De debate Onde Os deputados Expõem As suas As suas Opiniões As suas percepções Eu escutei Com muita Tranquilidade A deputada Mônica Trazendo A importância Do dia Primeiro A importância Do dia Quatro De abril Do dia Primeiro De abril E eu trago Deputada Lucinha A importância Da data De hoje O dia 7 de abril Que é o dia Mundial Da saúde Um dia Bastante Significativo E que deveria Ser celebrado Em todo O mundo Até porque A saúde É mais do que A ausência De doença A saúde No seu conceito No seu Conjunto Ela é muito Mais do que A ausência Da doença Ela é um conjunto De fatores Como moradia Como alimentação Como saneamento Básico E a gente Deveria Saudar Esse dia Com Muito Entusiasmo E lutar Muito Para que A nossa População Tivesse Saúde Mas Infelizmente Essa é uma Data muito Triste Hoje São mais De 4 mil Pessoas Mortas Só no Rio de Janeiro E a gente Não tem Muita coisa Para comemorar Muito pelo Contrário O Brasil Ele detém Um pavoroso Recorde Ele é Recordista No caso Nos casos De pessoas Mortas E a gente Não tem nada A comemorar Nessa data Ontem A população Estava apavorada Porque aonde Vai parar O desgoverno A falta De coordenação De uma Política Série De combate A pandemia Em Brasília Deputada Lucinha Na data De ontem Foi aprovado Um PL Que autoriza O setor Privado A comprar Vacinas Se esse Fosse Um país Sério Nós estaríamos Comemorando Esse feito Até porque O discurso Que está Muito Muito longe Da prática Ele diz Que é importante O setor Privado Comprar Vacina Principalmente As empresas Privadas Para vacinar Seus Trabalhadores No entanto Nós sabemos Que nesse País De desgoverno Bolsonaro O que vai Acontecer Que quem Tem dinheiro Se vacina Os grandes Empresários Vão se vacinar Agora Nossa população Pobre Os nossos Trabalhadores A população Quilombola A população Ribeirinha A população De rua Essa não Essa vai Ficar na fila Porque quem Tem dinheiro Se vacina Quem não Tem espera Lucinha Então o que Que nós Vamos comemorar No dia Mundial Da saúde O que Que a gente Vai Olhar Quando a gente Olha para trás Quando a gente Olha o que Que foi Esse desastre Quatro Ministros Foram trocados No meio De uma Pandemia Hoje a gente Vive um Colapso Na área Da saúde Porque não Falta só Leito Não Não Falta só Vacina Para o povo Não Nós estamos Com os Trabalhadores Esgotados Todos Vêm aqui Falar isso Todos Os deputados Vêm aqui Falar isso A população Está vendo Todo dia Que não tem Leito De CTI Que não tem Máscara Para ser Distribuída Para a população Que não tem Teste Que não tem Vacina Que não tem Insumos Que não tem Oxigênio Gente Pelo amor De Deus As pessoas Estão aí Desesperadas A falta De uma Coordenação No Brasil É o que tem Levado A esses Casos E a gente Tem que Precisa E tem que Afirmar isso O tempo Todo Porque não Foi somente Uma gripezinha Foi É uma Pandemia Então É importante Que a gente Traga Esse dia Aqui Que a gente Fale Dos profissionais De saúde Que estão Esgotados Que estão Vários Profissionais Foram demitidos Em dezembro A gente Já trouxe Essa demanda Para cá Hoje A falta De leitos Ela tem Nome E tem Sobrenome E nós Não podemos Só falar Do governo Federal Porque o governo Estadual Infelizmente Está nos Envergonhando Já são Várias Atividades Com aglomeração A gente Recebe Todo dia Recebe Convite Para inauguração De uma coisa Aqui Uma coisa Lá Por que Que tem Que tem Que inaugurar Colocando Um monte De gente Arriscando A vida Das pessoas Porque Porque não Porque não se Arrisca Só quem Vai Para lá Numa Inauguração Para se Contaminar Não Arrisca A vida Do povo Porque na Hora De conseguir Um leito É o povo Mais pobre Que não Consegue A gente Está vendo O Rio De janeiro E a data De hoje 7 de abril Dia mundial Da saúde É muito Emblemática Porque na data De hoje O governador Afastado Assim como Um dos secretários De saúde Do governador Witz Do ex-governador Witz Estava O secretário Edmar E o Governador Afastado Wilson Witz Prestando Depoimento No tribunal De justiça Em relação A todos Os desvinhos Financeiros Da área Da saúde A corrupção No estado Do Rio De janeiro A não Abertura Dos hospitais De campanha Então Realmente A gente Precisa Debater Muito Sobre isso A gente Precisa Falar Sobre isso A gente Precisa Levantar O nosso Povo Que parece Que está Adormecido A gente Precisa Fazer Com que Essas Pessoas Tomem Um choque De realidade Para que Lutem Junto Conosco Infelizmente Essa data É uma data De luto Porque Não temos Nada A comemorar Luto Infelizmente Junto Daqueles Que perderam Seus entes Queridos Muitos Familiares Que perderam Seus entes Queridos Então Então Nós Estamos De luto Nessa Data Mas Também Queremos Chamar A população Para lutar Lutar Pela Saúde Lutar Pelo Direito A Saúde Lutar Pelo Financiamento Da Saúde Lutar Pelo Direito Ao plano De cargos Carreiras Salários Dos Trabalhadores Da Saúde Do Estado Lutar Contra O discurso Do governador De dizer Que vai Encampar Os hospitais Federais Lutar Contra O discurso Do governador Que está lá Fechando O hospital Eduardo Rabelo Que é um hospital Referência Para idoso Na Zona Oeste Nós temos Que lutar Lutar A favor Dos trabalhadores Que estão Com salários Atrasados Lutar Pelos Trabalhadores Que precisam De concurso Público E não De contrato Temporário Precisam De condições De trabalho Precisam De salários Em dia É disso Que a gente Está falando Nós precisamos Lutar Nesse dia Mundial Da saúde Nós estamos De luto Mas nós Precisamos De luta Então é isso Deputada Lucinha Vamos em frente Vamos denunciar Toda essa corrupção Todos esses Desgovernos E falar Que a gente Precisa De solidariedade E vamos em frente Rezando Pelos que estão Aqui Obrigada Deputada Enfermeira Regiane Me solidarizo Com a fala De vossa excelência De fato Não temos Muito Que comemorar Nesse dia Mundial Da saúde A não ser Continuar Trabalhando Com empenho Com afinco Nos cargos Que nos foi Concedido Pelo povo E assim como Eles nos concederam O direito De representá-los Nós temos Que continuar Na árdua luta Por direito Da população A saúde Que Deus Nos abençoe E continuemos Em oração Próximo orador Escrito É a nova deputada Lucinha Nossa excelência Dispõe De 10 minutos No tempo regimental Em primeiro lugar Boa tarde A nobre amiga Te ajudo Que fica muito bem Sentada nessa cadeira De presidenta A nova deputada Enfermeira Regiane Queria parabenizar Em função Do projeto Que foi aprovado Hoje Que é a criação Da delegacia De mulheres Lá no município De Rizente Que nós Houve uma delegacia De mulheres Localizada No município De Volta Redonda E o sul fluminense Aquela região Ali de Rizente Tatiá Cresceu muito E tomado Que correto Eu acho Que é importantíssimo Queria até me Colocar à disposição Se puder ser Cultura também Nesse projeto Para o Regiane Porque eu acho Que é fundamental Ter uma delegacia De mulheres No município De Rizente Queria abordar Também outro tema Quer dizer Que o deputado O que hoje Não está presente Se inscreveu Para o expediente Final Mas não está presente Que ele está Participando Nesse momento Lá no tribunal De justiça Ouvindo Como representantes Não só ele Como eu também Temos entrado Em impeachment Do governador Wilson Foi dar de entrada Para o deputado Ospaulo E por mim Para afastar O governador Tendo em vista Quantos Indícios de corrupção Dentro do governo dele Inclusive hoje Está sendo ouvido Agora Por volta De 11 horas Da manhã Começou a ser ouvido O senhor Edmar Rocha Edmar Rocha Não Edmar Santos Que é o secretário Foi secretário De saúde Do Wilson Que está sendo Ouvido agora Lá no tribunal De justiça Está acompanhando Também da Dani Do Valdeck Do Playboy Chico Machado E do Carlos Macedo Que são os nossos Representantes Do poder legislativo Em conjunto Através do Tribunal Místico Tribunal de justiça Para poder Ouvir Todas as Testemunhas Como também Aquelas Deputada Lucinha A transmissão Deputada Lucinha Travou Falhou Não sei se alguém Da assessoria dela Está acompanhando Retornou Exigi-lo Que não Não queria imprensa E parece que Foi atendido Por parte do tribunal Então a imprensa Não pôde participar No depoimento Do deputado Do ex-secretário Edmar Edmar Santos Que eu acho Que é um absurdo Por que Que a imprensa Não pôde estar presente Para lá assistir O depoimento De um ex-secretário Responsável Ou melhor Irresponsável Por todas as Coisas absurdas Que aconteceram Na secretaria De saúde do estado Uma delas Foi a construção Dos sete hospitais De campanha Que na verdade Dos sete Só teve um que funcionou Foi do Maracanã Porque o hospital Lá de São Gonçalo Nem chegasse a ver Foi Porque tinha lá Algumas macas E ao mesmo tempo Não tinha aparelhagem Não tinha instrumento E tinha instrumentos Para funcionar Então nós vivemos Um momento caótico Se hoje Hoje é o dia Mundial da saúde Que tristeza Nós estamos de luto Porque é o dia Mundial da saúde Onde hoje Está sendo ouvido O ex-secretário Edmar Santos Que foi o responsável Pela corrupção Do estado de janeiro Em virtude Dos desmandos Do governador Wilson Que também É corresponsável E o conjunto Do senhor Edmar Rocha Do senhor Edmar Santos Que tem desviado O valor que desviou Dos cortes públicos Para beneficiar As empresas As chamadas OS Uma delas E Avas Que era responsável Pela construção Dos sete Positivos de campanha Então eu queria Colocar isso Muito claro Dizer que o deputado O escala está lá Tenho certeza Que está me representando Muito bem Somos amigos E parceiro Há muitos anos Vai estar formulando As perguntas Das quais ele estudou Durante aí Os últimos dois meses Aguardando esse momento Que a todo momento Que se tentava Ouvir O ex-secretário de saúde Ele conseguia Na justiça Um aliminar Alguma coisa Se o senhor advogado Ele não comparecia Para prestar depoimento Hoje ele está lá O depoimento Está acontecendo A informação que eu tenho É Deputado Antia Júlio É que o secretário Edmar Ele não quer se expor Mas ele tem que se expor Ele tem que falar Para Não só para o tribunal Estimar para toda a população Para toda a imprensa Tudo aquilo que ele cometeu De irregularidades Que ele é o único responsável Por isso Ele e o governador Wilson É a informação que eu tenho Que iam tentar hoje Também colher o depoimento Do governador Tendo em vista também O prazo que está se esgotando Que são os seis meses Então esse é o primeiro momento Que eu queria destacar Uma outra questão Que eu queria colocar aqui Para todos que estão me ouvindo Todos os deputados Todos os assessores O pessoal que está em casa Na TV Alérgica Que está nos assistindo Dizer o seguinte Que essa semana agora Esses dez dias de paralisação Eu não estive paralisada não Eu fui para o fronte Fui para a batalha Junto com a minha equipe Através de uma conversa Que eu tive com o presidente Conseguimos montar Um calendário De sanitização Nas diversas favelas Aqui na Zona Oeste E uma delas Também solicitou Que foi a comunidade do Borel Eu também fiz encaminhamento A comunidade do Borel Para que fosse lá Também feito o trabalho De sanitização Da favela do Borel E tantas outras Que eu também solicitei Então aqui na Zona Oeste Tendo em vista Que eu conheço bem Essa realidade Nós botamos um cronograma E nós já alcançamos Cinco comunidades Nós já pegamos Fizemos a sanitização Na comunidade do Antártico Que demorou três dias Na comunidade do Barbante Nós fizemos uma parte A parte das casinhas Que é a parte mais carente Falta concluir Na sexta-feira Fizemos a comunidade Toda do Aço Ontem Tivemos na comunidade Do Rolas também Na semana passada Então todos os dias Da semana passada Eu coloquei o equipamento E fui para o campo de batalha Junto com a equipe Da Colurbe Um produto necessário Para fazer a higienização A sanitização A minha equipe Também esteve presente E conversando com as pessoas E colocando para elas A importância De permanecer em casa Durante esses dez dias Colocando a importância De usarem máscara Colocando também Para a população Fazendo um clamor Para que a população Não saia de casa É um momento muito crítico Aqui na Zona Oeste Todo o Estado do Rio de Janeiro Está morrendo muita gente E não é só Mais os idosos Estão morrendo Não é Tia Ju? Estão morrendo De todas as idades Semana passada Um jovem de 27 anos Professor Morreu de Covid Já morreu criança De 16 anos também De Covid Então esse P1 Que é chamado Dessa nova variação Do vírus do Covid Ele se mudou tanto Houve tanta mutação Variação nesse vírus Que ele hoje Está fortalecido É como se ele estivesse Vindo para a academia Que ele ficou uma malhação Ele ficou mais forte Então ele consegue Alcançar Uma população Muito maior O contágio Está muito maior E o pior ainda A doença Está se agravando Mais ainda Dos mais jovens Então nós estamos Vivendo um momento Muito crítico Em relação A essa questão Dessa pandemia Nós não temos nada Para comemorar hoje No Dia Mundial Da Saúde Espero que lá No Tribunal Místico Nas interpelações Feitas pelos novos Deputados Que estão lá Venha colocar O ponto não existe Colocando a responsabilidade Onde tem que ser colocada Colocando a responsabilidade No colo Do ex-secretário De Maçãs Colocando a responsabilidade No colo Do governador Porque foram os dois responsáveis Pelo caos Que vivemos ano passado E estamos vivendo esse ano Porque se os hospitais De campanha Estivessem funcionando Hoje nós temos Uma retaguarda Esse número Altíssimo Que nós temos hoje De contaminados E de pacientes Que não conseguem Ser internados Que estão aguardando Em casa Muitos estão aguardando Em casa E quando vai A unidade De saúde Quando chega Já chega Um estado crítico Como não tem lei De UTI Acaba morrendo Então nós estamos vivendo Um caos Em todos os hospitais Não só aqui Da Zona Oeste Mas em toda a região Do Rio de Janeiro Nós estamos vivendo Esse caos O responsável Isso tudo Nós sabemos Que é o gestor público Porque é ele Que faz a gestão Do dinheiro público Nós pagamos impostos E pagamos os impostos Para que eles possam ser Utilizados Para atender A população Para dar Uma finalidade Pública A esse recurso Não só na saúde Como em outras esferas Mas nesse momento Principalmente Na área da saúde E nós não vimos Isso acontecer Então hoje Nós estamos vivendo Um momento Mais grave Mais pessoas morrendo Temos aí em média De 4 mil mortos Podemos chegar Até 5 mil mortos De acordo Com os experientes Que fazem parte Da comissão Especialista Da Fiocruz E outras instituições Dizendo que podemos Chegar até 5 mil mortos No mês de abril Eu espero que não Estou rezando Orando para que isso Não aconteça Eu gostaria de aproveitar E dizer A todos que estão ouvindo Que nós Nosso papel Na Assembleia Legislativa É de fiscalizar O poder público Fiscalizar o dinheiro público E nós temos o papel Hoje Enquanto deputados Através da comissão De impeachment Que o governador Recebeu 69 votos A favor do impeachment De ele Que ele saia de vez Desse governo Está certo? Que ele tenta A qualquer momento Ele tenta Esticar a corda A todo momento Ele entra com recursos Eu fiquei sabendo Que hoje Ele queria Nomear mais dois advogados Ele tirou os advogados Que estavam com ele Até Antes de ontem E hoje Eu queria contratar Outros advogados Para pagar mais 20 dias Para protelar mais ainda Esse absurdo Que é Esse julgamento Que já era Para ter sido concluído E eu tenho certeza Que o deputado Ospaul Já formulou E eu tive O conhecimento Do seu relatório final Das alegações finais Como eu e ele Que demos entrada No impeachment Do governador Para que ele possa Sair logo de cena Porque ele só contamina E só atrapalha E dizer A nossa população Sofrida Que está sofrendo Porque não tem leito No hospital Dizer Do pesar que eu tenho Daquelas pessoas Que perderam As suas famílias Seus entes queridos Seus amigos Um momento de dor De tristeza De nem poder Estar próximo A despedida No momento Da ida Lá Para o sepultamento Porque é proibido Devido a alta Contaminação Desse vírus Esse aqui é um momento Muito triste Estou visualizando Com todos aqueles Que perderam Um parente Um amigo Dizer que essa doença É uma doença Que veio Que nós não sabemos Quando isso vai terminar Essa pandemia Vai terminar Mas que nós A deputada Lucinha Está atenta E como eu falei Nos últimos 10 dias Eu trabalhei Fiquei na frente De batalha Nas favelas Aqui do Zão Oeste E onde nós tivemos Na comunidade do Aço É uma das maiores favelas Que nós tivemos Aqui no Zão Oeste Que era também Uma favela Que veio para cá Para a Zona Oeste Na década de 70 Chamava Alojamentos provisórios Chamava de remoção Das favelas Das da Zona Sul Que vieram para a Zona Oeste Através daquela Sabigerada Santa Cavalcante Que trouxe para cá Para a Zona Oeste Não só para a comunidade Do Aço Como para a comunidade Do Antares Como para a comunidade Do Cesarão Parte da população Que morava na Zona Sul No centro E que ela não aceitava Que convivesse A burguesia Convivesse com o favelado Então a Três Simplesmente Ele retirou Aquelas famílias Daquelas regiões Mais novas E trouxe aqui Para a nossa região Da Zona Oeste E que é histórica Que até hoje E que sofre Muitas delas ainda Com falta de saneamento Bátio Então estou lutando Estou atenta Vamos continuar Essa semana Vamos pegar os condomínios Do Minha Casa Minha Vida Aqueles condomínios Que a faixa salarial De até um salário Mínimo e meio Também para fazer A sanitização Desses condomínios Para tentar Diminuir um pouco O índice de contaminação Que a contaminação Está altíssima E esse vírus Como eu disse Não vai terminar Nem hoje Nem amanhã Nós temos que fazer O isolamento social Vamos deixar As aglomerações Vamos ficar em casa Ou vamos sair Para trabalhar Mais no nível de máscara De álcool gel No meu caso Eu estou prevenida Estou com álcool gel Estou de máscara Estou trabalhando Para poder ajudar A concentrar a população Que depende muito Da população Entender Que são 4 mil pessoas Morrendo por dia Será Que a população Não consegue entender Que ela também Tem que fazer a sua parte A população Também tem que fazer a sua parte Ficar em casa Só sair Quem precisa trabalhar Realmente Quem precisa trabalhar Ficar em casa Então esse recado Que eu deixo No dia mundial Da saúde Estamos de luto E dizer Que no dia de hoje Eu espero Que no depoimento Seu Edmar Santos E do ex-governador Governador que está afastado Se é que ele vai Depois hoje Não sei Estava marcado Para amanhã Mas ele quer antecipar Ou melhor dizendo O próprio tribunal Místico Quer antecipar Para ouvi-lo hoje Para que ele Evite de prorrogar Mais ainda Por mais 20 dias Para que a gente possa ter um Desfecho final E dizer para a deputada Que eu acho Um momento tão complicado Para todas as famílias Que interessem Que interessem Desfecho final Dizer para você E 20 deslocamento Precisa de fato Pessoas que estão Pegam a condução Com a máscara pendurada Deputada enfermeira Regione Lucinha Na orelha No queixo Na mão Menos no rosto Isso é uma falta De respeito ao outro A gente precisa Se auto amar Amar um ao outro Cuidando um dos outros Neste momento tão difícil Se a pessoa Taca a máscara na orelha Por que é que não Põe no rosto Por que é que Não tira da orelha E põe no rosto Por que é que Não tira do queixo E põe no rosto Enfim E os horários Dessas conduções Melhorar Para que as pessoas Que precisam sair de casa Para trabalhar Porque tem muita gente Que precisa sair de casa Para trabalhar As empregadas domésticas As meninas que trabalham Nos caixas de supermercado Eu digo as meninas Porque na sua maioria Essa classe trabalhadora É composta por mulheres E essas mulheres Têm famílias para cuidar Têm filhos Elas é que sustentam Lucinha As suas casas E elas precisam Ter essa proteção No ir e vir No transporte coletivo Para executar A sua tarefa A sua função E levar o pão De cada dia para casa Também me coloco De luto Nesse dia Por todos os mortos Acredito Que esta casa Também esteja De luto Me solidarizando Com todos Que perderam Ante queridos Familiares Amigos Parentes Vizinhos Porque a todo momento Nós perdemos Nós perdemos Alguém muito próximo Da gente E vamos continuar Nos cuidando Conscientizando Que a gente trabalha Com a população Pobre Conscientizando A população Do uso Da máscara Solicitando Aí as prefeituras Continuem Continue fazendo De forma ampla Distribuição De máscara Porque a população Precisa Principalmente Nesses transportes Nos modais De trem De BRT De ônibus Em todos os modais Precisamos continuar Intensivamente Com essa distribuição Gratuita De máscara E continuemos Que nosso estado Tome um rumo Melhor Do que está Neste momento Não havendo mais Oradores Escrito A presidência Encerra A presente sessão Desejando a todos Ainda que estão Plugados Um ótimo final De tarde E sigamos De cabeça erguida Lutando Por aqueles Que precisam Que é a nossa População Do estado Do Rio de Janeiro Um abraço Lucinha Um abraço Enfermeira Rejane Do Rio de Janeiro